A número regimental, declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Saúde da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Gostaria aqui, inicialmente, de agradecer a presença dos deputados André Quintão, o deputado Zé Guilherme, o deputado Duarte Bechir, a deputada Celis Laviola, após tanto tempo que não fazemos uma reunião presidencial e sem a presença também de máscaras, estou vendo aqui meu amigo mastologista, que já foi presidente também da Sociedade Brasileira de Mastologia, não, Sociedade Mineira de Mastologia. Bom, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater com a Secretaria de Estado de Saúde as políticas de prevenção e diagnóstico de neoplasias malignas implementadas no Estado, em especial o atendimento direcionado à saúde do homem e da mulher. Ressaltando-se que essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão, da temática acompanhamento das políticas de prevenção e diagnóstico de neoplasias malignas no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, e a receber e discutir proposições desta comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da senhora Aline Branco Macedo, da Fundação Ezequiel Dias, prestando informações relativas ao requerimento número 9.160, 9.163, 9.164, 2021. Ofícios do senhor Fábio Bacheretti, da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos 9.612 e 9.614, de 2021 e 2022. E encaminhando o relatório anual de gestão de 2021, em cumprimento à Lei Complementar nº 141, de 2012. Ofício do senhor Iago Condé Ubaldo de Carvalho, da Advocacia-Geral do Estado, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.636, 2022. Ofícios do senhor Paulo Henrique da Silva, vice-presidente da Comissão de Saúde e Saneamento da Câmara Municipal de Ouro Fino, solicitando que esta casa interceda perante a Secretaria de Estado de Saúde, com vistas à reestruturação, através da Fundação Emominas, do Hemocentro de Pouso Alegre, e que esta comissão realiza estudos sobre a viabilidade de outros municípios receberem pacientes de ouro fino para atendimento de alta complexidade. Ofício do senhor Fernando de Almeida Martins, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, solicitando informações nos termos do ofício nº 135, de 2022. Ofício do senhor Marco Antônio Viana Leite, diretor-presidente da Associação Mário Pena, encaminhando o relatório da gestão 2019-2021. Ofício da senhora Lourdes Machado, conselheira-presidente do Conselho Regional de Psicologia da Quarta Região, manifestando sua disposição de caminhar em parceria com o Legislativo mineiro, nas pautas de defesa, promoção e garantia da cidadania, dos direitos humanos e das políticas públicas. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de lei nº 1113, 2019, no segundo turno, 172, 2019, 2050, 2020 e 3.441, 2022, no primeiro turno, relator, deputado André Quintão. Projeto de leis nº 112, 2019, no segundo turno, 2.681, 2015 e 2.401, 2021, em turno único, relator, deputado Carlos Pimenta. Projeto de leis nº 2.784, no segundo turno, 3.446, no primeiro turno, 931, de 2019 e 1.872, 2020, em turno único. Designo relator, deputado Dr. Paulo. Projeto de leis nº 611, 2015, 3.360, 2021, em turno único, relator, deputado Dr. Wilson Batista. Projeto de leis nº 714, 2015, no primeiro turno, 692, 2019, 3.565, 2022, em turno único, relator, deputado João Vito Xavier. Ok. Vamos agora passar à terceira fase da reunião, que compreende propriamente aqui a audiência pública. Então, a presidência vai convidar aqui para tomar assento à mesa os seguintes convidados. Não consegue uma cadeira, por mais ou menos? Não. Não pode, não. Já sentei. Eu só quero, pela ordem, me cumprir com o secretário e vou descer aqui, tá? Combinado, tudo bem? Pode falar. Tudo bem, não? Tudo bom? Como é que você está? Conta a presidência, não se faz bem do secretário. Não, não, esse é nosso parceiro. Então, vamos convidar aqui para tomar assento à mesa o secretário estadual de Saúde, de Fábio Vítor, que já está aqui presente conosco. Prazer, viu? A satisfação recebê-lo aqui na nossa comissão de saúde. Convido também aqui para fazer parte da mesa o nosso colega deputado estadual André Quintão, que também já está aqui conosco. O deputado... O deputado Zé Guilherme, que também já está aqui conosco. O deputado Celísio Aviela, Celísio Laviola, o deputado Duarte Bechir, que passa a palavra para ele aqui pela ordem, que ele quer também saudar o secretário estadual de Saúde. Senhor presidente dessa comissão, deputado doutor Wilson Batista, senhoras deputadas, senhores deputados, ilustre secretário Fábio Baquerê, que é sempre muito bom recebê-lo e poder discutir nesse ambiente tão propício as ações que têm sido feitas em favor da nossa saúde. Saúde esta que nós temos realmente que saber valorizar, porque lá atrás nossos pais ensinavam que a saúde é um dos bens mais preciosos que nós tínhamos e que nós temos. E poder estar na Assembleia de Minas hoje, poder discutir com o secretário de Estado, podermos falar sobre os problemas nas buscas de soluções, é sempre muito importante. Mas tem uma passagem bíblica que Jesus cura os leprosos e apenas um volta para agradecer. E ele pergunta para ele onde estão os demais. Então também é hora de reconhecer, de agradecer. E nesse sentido, secretário, nós temos tido aí algumas reuniões com o seu secretário, viajando o Estado, algumas mesmas posições, esse final de semana, por exemplo, eu estive em Poço Fundo, onde foi criada uma estrutura maravilhosa, salvou muitas vidas, e uma parte daquela estrutura que foi criada em Poço Fundo, as pessoas da cidade, empresários, a sociedade se uniu, levantaram paredes, pintaram, e lá salvou muitas vidas no tratamento da pandemia da Covid. E agora, essas estruturas que permaneceram montadas, não têm mais condições de permanecerem, porque, infelizmente, o SUS cortou o financiamento dos CTIs que estavam montados. Então, tem cidade que está aí reclamando, que vai perder o CTI, cidade que, em um contexto, ela talvez não seja uma cidade grande, mas onde ela está localizada, é o caso, por exemplo, eu estive com o deputado Zé Guilherme, o deputado Dalmo Ribeira, em Itanhandu, e lá construíram uma estrutura maravilhosa, e que vai ser desmontada, já foi desmontada. Os prefeitos da região se uniram, discutiram, e viram a inviabilidade de permanecer com aquele leito por conta das prefeituras associadas. E o Estado também, por sua vez, não dá conta de mantê-los, nós sabemos disso. Mas nos preocupa muito, secretário, essa estrutura que foi montada e que vai ser agora fechada. O senhor tem dito que o governo federal tem aí uma nova proposta de redistribuição. Alguns municípios que foram agraciados com o CTI não vão querer mantê-los ou não terão estrutura para mantê-los, e nós teremos uma nova redistribuição de CTIs em Minas Gerais. Eu não estou aqui puxando a farinha para o meu pirão, mas discuti com o senhor também a questão de Campo Belo. É uma cidade que recebe pacientes na macro de mais de 50 municípios, e está lá com toda a estrutura montada. E essa estrutura, se ela for agora fechada, vai deixar de salvar vidas, porque Campo Belo também recebe as urgências de acidentes que acontecem em toda a região, Campo Belo é a especialidade, além do que também nós temos a hemodiálise e outras situações, como a de Campo Belo. Eu sei que o senhor vai ter um trato muito especial sobre essa questão. Eu queria fazer primeiro essa fala. Nós temos agora uma reunião de plenário, nós vamos discutir matérias importantes, mas não maiores do que a saúde, do que a presença do secretário, para poder ter com ele essa conversa e achar caminho, achar resposta. Porque as pessoas lá no interior, nós visitamos, deputado, o que nós vamos fazer com os CTIs? Todos os equipamentos montados. Mas eu quero aqui dizer, de viva voz, para todos os presentes, que o secretário sabe da situação, se colocou do lado dos municípios, dos hospitais, para brigar pela situação, e nós vamos esperar que essa conquista venha, que nós não percamos todas essas estruturas montadas no nosso interior. E Minas Gerais, diferentemente de outros estados, eu sei que o secretário pautou pela colocação de CTIs em pontos estratégicos do Estado, para não ficar aquele vazio, mas tem cidades. Por exemplo, eu cito novamente Itanhandu, que nós tivemos, está em uma ponta do Estado, ali no caminho para Aparecida, Passa 4, e o pessoal da Mantiqueira, ali, vão ficar sem CTI, porque São Lourenço não dá conta de receber todos os pedidos. Então, poderá faltar, no momento que mais necessitamos, uma porta, um leito CTI, para poder atender a nossa população. Eu faço essa minha palavra, mas sem antes, mais uma vez, de parabenizá-lo pelo trabalho. Cobra, cobra, pede, pede, mas reconhece, é que é importante reconhecer. E a capacidade, o envolvimento do secretário com todos os hospitais, a abertura que a Secretaria de Estado dá, porque todos os momentos nós fomos lá levar as nossas reclamações, levar o pessoal dos hospitais, as portas se abriram, se escancararam, e nós estivemos com o próprio secretário discutindo cada um desses pontos. Mas eu quero deixar aqui, nessa vinda do senhor secretário à casa, essa minha manifestação de preocupação com toda essa estrutura que foi montada e que vai ser paralisada. O senhor lembra, os colegas, e quem está nos vendo e ouvindo lembra, que o governo do Estado tentou montar aqui, em frente à polícia, naquele local de exposição, ali na Expo Minas, um hospital para poder atender todos do Estado de Minas. E, em uma decisão, depois, dividiu todos aqueles equipamentos com os municípios. Então, eu quero aqui falar do caso de Campo Belo. Os equipamentos que estavam lá, parte deles foi para Campo Belo. Dez respiradores. Chegar numa hora das mais oportunas. O governador fez questão de ir a Campo Belo e entregar os respiradores. E nós montamos na Santa Casa São Vicente e Paulo de Campo Belo os respiradores, que também salvaram muitas vidas. Agora, essas estruturas que foram criadas, que são de primeiríssima qualidade, não pode ir para o porão. Tem que fazer uma reavaliação dos pontos importantes e que nós possamos, até então, manter essas estruturas para defender a vida do mineiro, onde ela vai estar ameaçada. Então, ao mesmo tempo que eu quero deixar essa fala, eu quero registrar os parabéns, o reconhecimento pelo trabalho do secretário, o seu dinamismo, a sua coragem de discutir todos os assuntos na busca de solução. Essa é a minha fala. Parabenizando pelo trabalho, agradecendo pela visita e que fique constado em ato a preocupação desparlamentar quanto à estrutura montada para o atendimento da COVID, que vai ser agora paralisada. Parabéns, secretário. Muito obrigado. Obrigado, deputado Duarte Bershi. Também faço coro aqui às suas palavras. Tenho certeza que essa preocupação é de todos. E nós sabemos hoje da escassez de leitos de UTI em Minas Gerais. E eu tenho certeza que o secretário vai acatar a sua sugestão daqueles locais onde realmente esses respiradores estão sendo úteis, esses leitos que foram ampliados deverão ser mantidos. Quero aqui também agora registrar a presença do deputado Carlos Pimenta, da deputada Ana Paula, e convidar para fazer parte da mesa o Gabriel de Almeida Silva Júnior, vice-presidente da Associação Médica de Minas Gerais, representando o Fábio, que é o atual presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Gostaria também de chamar para fazer parte da mesa o senhor Edson Alves de Oliveira, secretário municipal de saúde de Engenheiro Caldas e diretor do COSENS, representando o Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho do COSENS de Minas Gerais. E agradeço também aqui a presença do André Luiz Moreira dos Anjos, secretário de Estado Adjunto de Saúde. Luciano Moreira de Oliveira, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e de Defesa de Saúde, Cal Saúde. Gostaria também de convidar para fazer parte da mesa, mas continua no seu lugar, porque aqui será uma extensão da mesa. a senhora Ana Maria Rodrigues dos Santos, presidente da Sociedade Brasileira de Mastrologia Regional de Minas Gerais. E agora, então, nós vamos passar a palavra para o secretário estadual de Saúde, o doutor Fábio. E lembrando aqui que o Fábio vai estar debatendo conosco as políticas de prevenção e diagnóstico de neoplasias malignas implementadas no Estado, em especial o atendimento direcionado à saúde do homem e da mulher. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Wilson Batista. Primeiro, vai ser um prazer hoje essa discussão. Para quem é o grande entendedor da área, a gente já discutiu muito sobre esse tema. Interessante, temos uma assembleia com tema específico, a gente pode aprofundar mais. Então, em seu nome, queria cumprimentar a todos os deputados presentes. Aqui ao meu lado, André Quintão, Celise, Zé Guilherme, e ao Duarte Becher, que saiu há pouco, e a todos os deputados, e todos os representantes, colegas médicos também, que vai acrescentar muito na discussão. Antes de eu falar aqui um pouquinho, é só, porque a gente já é a minha terceira assembleia fiscaliza, e pela primeira vez o tema não é Covid, isso é muito bom. Pela primeira vez a gente consegue sair daquele tema sempre o mesmo tema, porque estamos melhorando bem. Então, não tem como o secretário de Saúde também não fazer um resumo, para falar para todo mundo, dizer que a gente continua com queda dos casos, queda dos óbitos, crescendo a vacinação, e isso nos coloca em uma situação com índices próximos ao início da pandemia, só que com a vantagem que estamos vacinados. ou seja... Mas estamos em uma situação muito mais confortável do que nós já tivemos na última Assembleia Fiscaliza. Pode passar, por favor. Então, para iniciar, sempre a gente tem que prestar conta também, dizer que o ano... Pode passar, por favor? que o ano passado a receita executada foi de mais de R$ 67 bilhões, e a gente sabe que o mínimo constitucional da saúde é os 12%. Nós empenhamos, ano passado, 12,56%, mais de R$ 8,5 bilhões para a saúde. Liquidamos, porque tinha muito resto a pagar não processado, de outros anos, 12,74%. E pela primeira vez na história da saúde pública de Minas, o financeiro acompanhou. Foi 12,27%. Por isso, já aproveito e cumprimento o Luciano, nosso querido promotor do CalSaúde. E o quanto que foi uma luta, não é, Luciano? A gente conseguir garantir o financeiro porçamentário, e agora a gente consegue pela primeira vez, e acredito que nenhum outro secretário vai voltar atrás, sabe, deputado? Porque se um dia nós conseguimos, significa que todos daqui para frente vão poder conseguir não só prometer uma política, como executá-la e pagar. Isso é um respeito aos prestadores, aos municípios, que estão agora se acostumando com uma nova realidade, que é realmente ter o recurso, que eles tinham uma política, tinham um empenho, liquidava, mas não tinham recurso na conta, e eles acabavam arcando sozinhos com esses custos. E os prestadores, os hospitais, também, sempre com credores do Estado. Pode passar? Isso mostra esse crescimento. Pela primeira vez, o laranja está maior que o azul. O laranja é o pago. O azul é o empenhado. Então, ano passado, além dos 8,5 bilhões de reais que foram empenhados, nós pagamos mais do que o orçamentário do ano, porque pagamos também dívidas. Ou seja, nunca se gastou tanto com saúde. E esse ano vai ser a mesma coisa. Não está vinculado à Covid. Não é recurso extraordinário, é orçamento ordinário. E este ano a expectativa é mais de 8,5 bilhões, que haverá um incremento da arrecadação, que é a expectativa. Então, esse ano, bateremos o novo recorde. E lá, pela primeira vez, olhando para trás, se for mais anos para trás, vai ser a mesma coisa. Em 2021, 107%. Já em 20, já conseguimos subir bem. Então, pela primeira vez, a gente empenha, liquida e paga. Isso é inédito para a saúde pública do Estado. Pode passar? Então, as entregas em gerais, que estão vinculadas a isso tudo, lembrando, opera mais, porque tem vínculo com os hospitais que prestam serviços de cirurgia oncológica. Já são mais de 2 milhões de reais para o orçamento desse ano, sendo que 50, esses 200 milhões do programa, 50 milhões já pagam aos beneficiários. Em dezembro de 2021, já está na conta dos municípios plenos. Em 2022, mais 153 milhões, podendo aumentar ainda mais o recurso. A gente paga aí até uma tabela, ou isso, Batista, o deputado, o presidente vai saber o quanto que é mal remunerada a tabela do SUS. A gente chega a pagar até 10 vezes alguns procedimentos do valor da tabela SUS. E a nossa expectativa é que a gente zere a fila. Então, hérnias, CVL, colistectomia, tipo, pedra, cirurgias ortopédicas, a gente está pagando 4, 5, 6, até 10 vezes mais, com uma bonificação para a rede, comparado com o que é pactuado de 2019. Nós temos aí cerca de 350 mil pessoas aguardando uma cirurgia letiva. É a expectativa nossa. A gente pretende aí, nos próximos meses, acelerar para a gente zerar essa fila. Pode passar? Esse é o ponto, muito vinculado ao que o deputado Duarte Bestir falou. Nós conseguimos aí um grande legado de leitos de CTI. Nós temos um parâmetro do Ministério da Saúde, que é um leito para cada 10 mil habitantes. Quando a gente conseguiu, indo muitas vezes ao Ministério da Saúde, falando que a gente não podia sair da pandemia sem manter parte desses leitos, nós levamos esse pleito e conseguimos adicionar ao orçamento ordinário do Ministério da Saúde, porque quem habilita a CTI é somente o Ministério da Saúde, nós conseguimos, além de aumentar o número de leitos, são 6.500 leitos no país, nós conseguimos também aumentar o valor da diária. Então, a gente tinha uma diária de 383 segundos, uma diária mais baixa hoje, subiu para 600, 650, dando maior sustentabilidade aos hospitais que têm leito de CTI. E as regiões que tinham maiores vazios assistenciais são os que foram mais contemplados na proporcionalidade, especialmente o Nordeste, o Vale do Mucuri, Norte, proporcionalmente tiveram mais leitos, porque eram regiões de maior carência pela definição do Ministério da Saúde. São 550 leitos adultos, mais 40 pediátricos, são 590 leitos, mais 60 da FEMIG. Então, a gente aumentou cerca de 30%. Então, hoje nós temos cerca de 30% a mais de leitos de terapia intensiva no Estado, e boa parte desses leitos estão em hospitais oncológicos, hospitais gerais que fazem oncologia, que vão poder, então, ter uma rede mais robusta. A gente sabe que são procedimentos cirúrgicos mais invasivos, mais complexos, que muitas vezes precisam de um pós-operatório em terapia intensiva. Então, hoje nós temos uma rede robusta. Já falando o que o deputado falou, nós estamos buscando muitos estados do país não conseguiram manter o número de leitos de CTI que era proposto por falta de pessoal. Acre, Roraima, Pará, que não tem um especialista. Então, como nós fomos também protagonistas na luta desse pleito, que conseguimos esse orçamento para o país, a gente também tem 1.300 leitos que gostariam de permanecer, inclusive esses leitos que o deputado falou. Então, nós estamos tentando buscar essas sobras de outros estados para Minas Gerais, porque nós temos Manhoaçu, Manho Mirim, desculpa, que queria manter leitos. Temos os municípios de Campo Belo, todos esses municípios, vários municípios, Poço Fundo, Boa Esperança, que gostariam de manter também esses leitos, têm vontade. Mas até a gente conseguir isso, nós fizemos uma resolução de cerca de 50 milhões de reais, e cada município recebeu para cada 10 leitos de terapia intensiva 200 mil reais para eles conseguirem ajudar a manutenção, mesmo sem habilitação, com esse recurso do Estado. E a gente vem buscando, do Ministério da Saúde, esse excesso de leitos que não foram habilitados em outros estados para Minas Gerais. Então, a gente está nessa negociação e temos uma expectativa positiva. Só para vocês entenderem, a região norte de Minas só tinham quatro leitos de terapia intensiva para toda a região norte de Minas. E eram leitos compartilhados com o TI neonatal da Santa Casa. Hoje já tem mais 10 leitos no Hospital de Montes Claros, da Unimontes, a cidade de Valadares, a gente conseguiu no Hospital Municipal manter 10 leitos de UTI pediátrico. Então, a gente tem destaques, especialmente na pediatria, a Santa Casa de Belo Horizonte, que faz cirurgia pediátrica para Minas inteira. Então, nós estamos conseguindo sair muito mais fortalecido da pandemia em relação à lei de terapia intensiva, que serve ao nosso tema de hoje, que são hospitais também oncológicos. Pode passar. Dívidas da saúde, lembrando que 716 milhões de reais já foram pagos aos municípios e prestadores do acordo da dívida, o acordo firmado junto com a AMM, COSEMES, intermediado pelo Ministério Público Estadual, intermediado pelo Tribunal de Justiça. Já pagamos a parcela de 21, quase 400 milhões, estamos já pagando quase a totalidade do ano de 22, e, a partir de outubro, o resíduo em 96 parcelas. Estamos, então, acertando também, além de pagar o previsto do ano financeiramente, pagando também o que ficou devido de outros anos. Dívidas desde 2009 estão sendo já pagas com esse acordo. Pode passar. Então, mais sobre o tema de hoje. Pode passar. Alguns destaques das políticas existenciais, a manutenção e financiamento de 28 ceais, que é oferta de rastreamento e diagnóstico de câncer de colo de útero e mama, a estratégia que nós estamos fazendo. São mais de 63 milhões de reais. No mapa mostra a distribuição dos ceais. E um grande ponto que eu sou radiologista, sou intervencionista, a gente já conversou, deputado, é o quanto que a gente tem um gargalo entre a realização de um exame, como a mamografia, ou um PSA, falando dos mais prevalentes entre as mulheres e os homens, e a gente tem um gargalo do diagnóstico definitivo, que é o anátomo patológico, e é onde a nossa equipe vem discutindo, trazendo uma forma que seja de um financiamento diferenciado, com uma tabela diferenciada, para a gente garantir o diagnóstico definitivo do câncer. Porque a gente sabe que, no momento em que você tem um anátomo patológico, a entrada no sistema é fácil, é rápido. O problema é entre você ter, vamos falar de mama, um nódulo suspeito, que seja birrades 4, que precisa de uma corbiópsia, alguma coisa, e a gente, quando ele vai, ou um nódulo suspeito, que merece uma PAF, ou qualquer outro exame definitivo, a gente tem um gargalo aí, que a gente tem muita gente com... Temos que fortalecer, a gente nunca bate a nossa meta de mamografia, por exemplo, mas a gente faz a mamografia, mas demora muito a fazer o diagnóstico definitivo. Então, quando eu entrei na secretaria, eu pedi para a nossa equipe buscar soluções para que a gente consiga garantir o diagnóstico definitivo, e aí isso roda entre fortalecimento de serviços de hospitais oncológicos e gerais, que acontece muito isso também, e a gente também talvez criar uma tabela diferenciada para esses procedimentos, para a gente conseguir aí, então, inserir mais cedo possível os pacientes no tratamento definitivo, reduzindo a necessidade de tratamentos adjuvantes, dando o diagnóstico mais precoce. Pode passar? Ampliação de ações de controle de câncer de mama e colo, também, que faz parte das deliberações, foram pactuadas em 2021, que é alocar recursos de fonte federal e estadual para fortalecimento do acesso a essas ações integradas de rastreamento, detecção precoce, controle do câncer de mama e do colo do útero, em municípios que não têm cobertura pelos CEAIs. Então, nós temos aí esses CEAIs espalhados, mas nós temos municípios que não têm cobertura pelos CEAIs. Então, nós estamos buscando esses ambos serviços ambulatoriais já existentes em emprestadores ou municípios, financiando, então, com incentivo federal, especialmente estadual, para que a gente consiga ampliar o acesso no diagnóstico definitivo de câncer de mama e colo do útero. Pode passar? O Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico para Oncologia, também uma outra deliberação de 2018 que nós temos, estabelecendo uma carteira de serviço de apoio diagnóstico para oncologia, então, são dentro das metas pactuadas pelos hospitais que possuem já a habilitação, a gente coloca as metas vinculadas ao Serviço de Apoio Diagnóstico, que garante, então, que esses hospitais habilitados realizem estadiamento e acompanhamento e segmento diagnóstico diferencial com o protocolo de alta suspeição, que foi criado, e definição do câncer. A gente, então, garante que os hospitais habilitados criem a linha de cuidado inteira, acompanhando o paciente para que ele não seja jogado dentro do sistema. Então, a gente assegura a realização de biópsias, exames para confirmação de neoplasias malignas, e a pactuação e reprogramação da rede de oncologia de alta complexidade no âmbito da programação da PPI, que é um recurso de... Está ruim de eu ver aqui, viu, gente? 50 milhões de reais, sendo que é 1.397,40 reais por paciente. Aqui está dando um reflexo aqui, desculpa. Pode passar. Então, o protocolo de alta suspeição em oncologia, que foi deliberado em 2019, foi publicado, porque é o que a gente fala, basicamente o acesso ao tratamento definitivo se dá com o anátomo patológico, mas nós temos que também lembrar que tem imagens que têm cara de porco, focinho de porco, e a gente, às vezes, fica naquela de esperar o diagnóstico definitivo. Então, a gente, com esse protocolo de alta suspeição, a gente consegue aí encurtar o tempo para a confirmação diagnóstica do câncer dentro dos serviços habilitados. Então, assegura a detecção precoce, confirmação diagnóstica e melhore do fluxo de encaminhamento e abrange critérios de encaminhamento seguindo especialidades. Então, oncologia pediátrica, neurologia, ortopedia coluna, mastologia, ginecologia, câncer do tórax, aparelho digestivo, vesículas e vias biliares, urologia, sarcoma, cabeça, pescoço e hematologia. Pode passar. O ressarcimento de antifúngicos, muito relacionado aos pacientes em quimioterapia, nós estamos aumentando cada vez mais o valor que a gente ressarce dos antifúngicos. Isso é importante porque a gente melhora aí as condições de sustentabilidade dos hospitais habilitados também em relação a uma tabela já defasada e é um medicamento de alto custo e a gente vem cada vez mais aumentando a participação nesse ponto. Pode passar. Os serviços habilitados na rede são 34 serviços, entre Unacom e Cacom, distribuídos pelo Estado de Minas Gerais. Nós estamos aí com uma macro região que, neste momento, não tem um serviço, que é a Noroeste, porque existe um hospital ali, o São Lucas, em Patos de Minas, habilitado, mas já tem o Hospital Santa Casa buscando essa habilitação. Nós estamos em tratativas finais de documentação para que a gente consiga pedir ao Ministério a habilitação do serviço em Patos de Minas para a macro Noroeste voltar a ter um serviço habilitado de oncologia. A macro Noroeste é muito longa, muito extensa, vai lá de baixo, perto de São Gotardo, e sobe até o Nair, e a gente precisa garantir ali o acesso. Algumas outras regiões, como Jequitinhonha, ele é muito mais próximo de alguns centros que tenham hospitais habilitados. Então, hoje, a Noroeste, nós já estamos em tratativas finais para tirar esse vazio assistencial, e eles se deslocam muito para o Triângulo Mineiro para fazer tratamento definitivo de câncer. Pode passar. Já os serviços habilitados estão distribuídos dessa forma, no estado como um todo. Então, é o que eu falei, ele é distribuído no estado como um todo, mas se destaca, obviamente, com a região central aqui, que tem um acúmulo maior, mas muito pela população. Pode passar. As novas habilitações, as últimas, em dezembro de 19, Itaúna, Hospital Manuel Gonçalves, do município de Itaúna, como o NACOM. Em junho de 21, Curvelo, Serviço de Radioterapia do Hospital Imaculada Conceição. Em agosto de 21, Patrocínio, a Santa Casa, como o NACOM. Em março, agora, de 22, Governador Valadares, Serviço de Hematologia do Hospital Bom Samaritano. Então, as habilitações são portarias federais, critério já estabelecido pelo governo federal, e a gente tem que respeitar estes critérios para pleitear a habilitação. Pode passar. Então, alguns projetos, nós estamos terminando a apresentação, o projeto de ampliação de média complexidade ambulatorial, que é muito vinculado ao diagnóstico precoce, o orçamento previsto de 20 milhões, com fortalecimento e ampliação do acesso e rastreamento de diagnóstico de câncer de mama e colônia de útero, e, inicialmente, ampliação para os demais cânceres. Exatamente aquilo que eu falei, presidente, que é sobre a gente garantir o diagnóstico precoce, não só com o exame, mas com o diagnóstico definitivo de biópsia. Então, é um recurso novo que vai chegar para financiar, provavelmente, uma tabela nova. A gente sabe que o subfinanciamento do Ministério da Saúde é um dos gargalos para a gente conseguir chegar à nossa meta. E o outro ponto é o teto. E, muito vinculado ao Opera Mais, o mesmo raciocínio do Opera Mais, a gente não tem teto. Qual é o problema hoje da alta complexidade e da média complexidade? Você tem a PPI, tem o teto. Passou o teto, você não recebe. O Opera Mais não tem teto. Então, tudo que for produzido vai ser pago. Então, vamos falar o hospital, que o senhor trabalha, o Hospital São Paulo, provavelmente, eles sabendo agora que tudo que ele produzir vai receber uma tabela diferenciada, ele fala assim, olha, e recebe adiantado ainda, ele vai pensar, olha, vale a pena investir, vão contratar mais anestesistas, vão fazer terceiro turno, porque o dinheiro já está garantido, apesar que lá não é pleno, mas o dinheiro vai ser pago por produção e a gente garante isso e não tem teto. O problema hoje é isso. Os prestadores vão fazendo cirurgias e falam, se eu bater o teto, eu não recebo mais. No Opera Mais não tem teto. E a nossa expectativa também, nesse ponto, é que não haja teto, e aí os hospitais tenham tranquilidade em investir e fazer aquilo sabendo que ele vai receber. Então, essa é a discussão que está sendo construída na Secretaria, e a expectativa nossa é de pelo menos 20 milhões nessa política. Pode passar, por favor. E os tomógrafos são mais de 100 tomógrafos no estado como um todo, cerca de um milhão e meio de tomógrafos, boa parte dos tomógrafos em locais que não tinham tomógrafos, então eram vazios, e também para substituir os tomógrafos com mais de oito anos de uso. Dos 100 tomógrafos, 22 tomógrafos estão em hospitais habilitados com CACON e UNACON. E tem tomógrafos em hospitais gerais que também fazem o primeiro diagnóstico de cânceres e também a gente pleiteou. Então, só de hospitais habilitados são mais de 33 milhões de reais em tomógrafos. Eu trouxe especificamente esse ponto, que também estamos aí com uma rede mais qualificada com novos equipamentos, temos mais leitos de CTI e estamos melhorando o financiamento. Então, essa é a tríade que a gente está fazendo para conseguirmos atacar o problema da oncologia do Estado. Pode passar. Acho que esse é o último slide. É isso, um resumo do que a gente já fez. E aproveitar e cumprimentar o meu querido deputado Zé Reis aqui, que está ao meu lado. Presidente, obrigado. É isso que eu tinha para apresentar. Muitíssimo obrigado, doutor Fábio. Eu acho que a sua apresentação foi muito esclarecedora e gera uma expectativa muito grande em quem trabalha no SUS hoje, principalmente nas questões do diagnóstico e prevenção do câncer. Eu acredito que esses novos programas que estão sendo criados aí venham de encontro ao que realmente... o gargalo que existe hoje em quem atende os pacientes com suspeita de câncer. Porque ainda nós temos dois problemas. O paciente que tem uma alta suspeição de ter uma doença maligna, ele hoje não está tendo um local específico para ele esclarecer o diagnóstico. Os UNACOMs, que são os centros de alta complexidade de oncologia, CACOM, UNACOM, eles só recebem o paciente com o diagnóstico definitivo, com o anatomo patológico. Isso eu sou testemunha porque eu trabalho em diversos centros de oncologia e quem avalia esses pacientes, a maioria das vezes, não é nem um médico. É quem está na triagem ou é uma enfermeira especializada e tudo, que ela só aceita os pacientes que têm o diagnóstico definitivo. Ela nem avalia se tem uma tomografia, se tem uma ressonância com a suspeita de câncer, se tem um marcador tumoral elevado e o paciente não tem condições de fazer biópsia. Ela não avalia isso. Ela só avalia, eu quero o diagnóstico. Câncer não é... O paciente acaba sendo devolvido. Então, esse paciente hoje, na realidade, ele ainda está perambulando em alguns outros hospitais para esclarecer o diagnóstico. Essa é uma coisa que nós vivenciamos. Uma segunda questão é as questões das biópsias. Porque hoje, o que se paga por uma biópsia, não tem nenhum centro diagnóstico que vai realizar essas biópsias. E o CEAI, que nós temos visto ali, nós temos diversos CEAI. Mas o CEAI, eu acho que não é um local apropriado para fazer biópsias invasivas. Por exemplo, o urologista que está lá no CEAI, eu já acredito que ele não tem coragem de fazer uma biópsia de próstata, se o paciente, às vezes, pode ter uma intercorrência ali, uma síncope, um desmaio, ele não vai ter um suporte para socorrer esse paciente. Igual já aconteceu, eu faço muitas biópsias de mama, eu trabalho no CEAI, sou mastologista do CEAI, o CEAI até que tem uma certa estrutura, mas eu não arrisco fazer uma biópsia no CEAI. Porque nós já tivemos condições onde o paciente fazendo uma biópsia, que é uma biópsia invasiva, e o paciente tem uma descompensação ali em um momento, tem um desmaio, e nós temos que correr de imediato para uma unidade, por exemplo, que tem um cardiologista para monitorar e você avaliar o paciente. Então, essas biópsias de próstata, de mama, eu acho que tem que ser feita dentro de um hospital que tem uma estrutura para dar um suporte caso ocorra uma complicação. Então, eu acredito, foi até uma proposta que nós tivemos, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, de criar alguns centros regionais de diagnóstico. Porque aí as cidades faziam uma referência para esse centro, onde nós teríamos ali biópsias de próstata, biópsias de tumores de cabeça e pescoço, mama, de todas as outras doenças oncológicas. Porque esse centro não ficaria específico para mama, próstata e colo de útero. Fazia um centro onde daria o suporte para todos os outros tumores. Eu vejo também que na cabeça e pescoço tem uma dificuldade muito grande. Pacientes com tumor de orofaringe, de cavidade oral, de laringe, o paciente passa meses e meses, chegando até anos, sem o diagnóstico definitivo. Essa semana mesmo eu atendi um senhor que já estava há um ano com tumor de orofaringe, tumor visível, e que já tinha passado por diversos centros de saúde, tratando como amigdalite, tomo remédio antibiótico, anti-inflamatório e a doença avançando. E eu atendi ele no ambulatório, parei o ambulatório, fui lá e fiz a biópsia dele. Mas nós nem fazemos uma cobrança desse tipo de procedimento, porque não existe um código para você receber uma biópsia dessa de orofaringe. Então, não vale nem a pena você perder tempo ali preenchendo papel. Então, fui lá, parei o ambulatório, fiz a biópsia gratuitamente, entreguei o material para ele, para ele levar para fazer o anáfono patológico. Então, eu tenho certeza que esse ainda é um grande problema hoje da oncologia, é a biópsia. Enquanto isso, muitas doenças se agravam, muitas doenças avançam, muitas doenças que poderiam ser curadas apenas com um tratamento tipo a cirurgia, que é muito mais barato para o SUS, muito mais gratificante para o paciente, que acaba sendo curado sem submeter tratamentos mais agressivos, como radioterapia e quimioterapia. Então, eu acho que nós estamos perdendo a oportunidade de tratar pacientes em uma fase onde o paciente tem a possibilidade de cura, com muito menos custo, ajudando não só o SUS e muito mais o paciente. Então, eu acho que nós temos que avançar um pouco mais nessas questões da biópsia, porque os centros também que tratam do câncer, eles não estão preparados, quase nenhum, estão preparados para fazer biópsias. Antes de... Eles fazem a biópsia lá, claro, com certeza, o paciente em tratamento, em uma recidiva, ele vai fazer a biópsia. Mas ele aceitar aquele paciente, sem diagnóstico de câncer ainda, para fazer biópsias de todos eles, eles não vão aceitar. Porque de cada 100 pacientes com suspeita, 10, 20 vão confirmar câncer, ou até menos. Então, eles não vão conseguir pegar essa demanda toda de alta suspeição para realizar a biópsia de todos eles. Então, eu acredito que o caminho para dar um acesso mais oportuno para os pacientes de alta suspeição é em um hospital geral, onde já cuida de tantas outras doenças e permite até com que nós possamos ampliar o serviço do hospital geral também, que já trabalha com a rede de diagnóstico. Então, essa que é a sugestão que eu gostaria de dar aqui. Eu sei do seu esforço, da sua competência, do seu trabalho. Os resultados são inquestionáveis. A Secretaria de Saúde está realmente de parabéns. Mas eu acho que acatar algumas sugestões de quem está no dia a dia lá no interior é interessante para nós podermos aprimorar essa questão do diagnóstico e antecipar o tratamento dos pacientes. Agora, eu gostaria também de chamar aqui para poder fazer o uso da palavra o nosso amigo doutor Gabriel, que é um mastologista renomado aqui em Minas Gerais. Já foi nosso presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de Minas Gerais. Mas gostaria de ouvir também as suas considerações. Bom dia a todos. Toriúson Batista. Em seu nome, cumprimento os demais deputados presentes à mesa, componentes dessa comissão. Excelentíssimo senhor secretário de Saúde. Estou muito feliz em revê-lo nesta casa. A última vez que o vi foi na Associação Médica de Minas Gerais, na presença do doutor Luciano, que também cumprimento, o doutor Luciano tem feito também um trabalho incansável no seu cargo na CalSaúde, pela saúde dos cidadãos de Minas Gerais. É muito importante a presença de vocês nesta casa, junto com os deputados, porque somente somando forças nós conseguiremos melhorar a saúde da população de Minas Gerais. doutora Ana Maria Massaúde, minha presidente da Sociedade Mineira de Mastologia, que tem feito também um trabalho incansável pela saúde das mulheres de Minas Gerais, para que ocorra o tratamento precoce e oportuno do câncer de mama. Eu gostaria inicialmente, secretário, se o senhor me permite, dizer que o senhor não gastou, o senhor investiu em saúde. e investiu bem. Eu fico muito feliz de estar vendo caminhar a melhoria da saúde pública em Minas Gerais através de investimentos. É sempre importante que o senhor lembre, no seu dia a dia, que eu não estou gastando. E dizer, levar nosso abraço ao governador Zemo, dizer, governador, nós não estamos gastando, nós estamos investindo na saúde do cidadão de Minas Gerais. A Associação Médica de Minas Gerais, nos seus 76 anos, e ombreada com os seus 53 departamentos de especialidade, que incluem a radioterapia, a mastologia, a cirurgia plástica, e todos os outros que estão incluídos no tratamento do câncer, se sentem honrados em participar desta mesa, na defesa da saúde da população de Minas Gerais. É muito importante que nós caminhemos com esses projetos que o senhor apresentou aqui e que nós tenhamos oportunidade de contribuir, levando a necessidade, e eu gostaria que o senhor incluísse aí nos seus investimentos, a necessidade de levar um olhar especial para aquelas famílias com risco aumentado do câncer de mama. Porque nós não podemos colocar num único pacote as pessoas. Existem pessoas que são de famílias que têm risco aumentado do câncer de mama, e eu gostaria aqui de lembrar uma lei que foi já aprovada aqui nesta casa, de autoria do deputado Wilson Batista, que faculta as mulheres e as pessoas com risco aumentado de câncer de mama de fazerem teste genético. E esse teste, infelizmente, secretário, ele tem sido bancado por quem pode. Infelizmente, nós temos tido acesso através das famílias que podem bancar isso. Então, eu queria um olhar especial da Secretaria de Saúde para essa população. Muito obrigado. Parabéns, doutor Gabriel, nosso colega mastologista, companheiro aí de muitos desafios dentro da mastologia, mas, pouco a pouco, nós temos melhorado muito. A mastologia é histórica na oncologia. A mastologia trouxe tantas inovações dentro do tratamento oncológico, reduzindo tratamentos, e que serviu também de modelo para outras áreas dentro da oncologia. No início, nós tratávamos câncer de mama de uma maneira muito agressiva. Hoje, nós tratamos câncer de mama, curamos o câncer e acabamos melhorando até o aspecto estético da própria mama. Então, a mastologia avançou muito graças à cirurgia oncoplástica, graças a grandes estudos que a mastologia desenvolveu mundo afora. Eu gostaria também aqui, inicialmente, agora, de ouvir as considerações do deputado Zé Guilherme, e depois a gente passa para os outros convidados. Muito obrigado, presidente, deputado Wilson, cumprimentando nosso secretário, Fábio, e demais autoridades presentes aqui no plenário. Doutor Wilson, essa casa é de suma importância, porque nós, deputados, nós estamos, como o senhor já disse, lá na ponta, o senhor que é médico, especialista, e a gente entende o que a cidade do interior sofre na ponta. Então, nós que rodamos o Estado inteiro, a gente absorve esses pleitos da população mineira. E o nosso secretário, o doutor Fábio, ele também é muito presente, ele viaja muito, ele está muito presente em todas as cidades do interior de Minas Gerais. E isso é um ponto a favor, porque ele escuta também, lá na ponta, as reais necessidades. A saúde, ela é universal, e é um direito do cidadão, e é um dever do Estado. Então, nós temos que tratar isso com muito cuidado e com um carinho muito especial. E nós que estamos agora, no final, saindo de uma pandemia que impactou o mundo inteiro, o senhor que é médico só sabe que teve que aprender, ninguém tinha informação sobre a pandemia. E eu acho importante o que a secretaria vem fazendo, e o secretário Fábio até disse na explanação dele, é que se retenha o que foi feito durante a pandemia, com leitos, com hospitais, com CTIs, e que se melhore muito mais ainda no caso específico que estamos tratando aqui hoje nessa Assembleia Fiscaliza. Então, acho de suma importância e esse debate para que a gente traga à tona a experiência que é do interior de Minas Gerais, e tendo a certeza absoluta desse trabalho do nosso secretário, doutor Fábio Baquerê, frente à Secretaria de Estado da Saúde, um homem que conhece a estrutura hospitalar do Estado, ele foi presidente da FEMIG, então foi um técnico que o governador Rôme Osema chamou para fazer esse trabalho, de uma sensibilidade muito grande, ele tem uma grande virtude, que é saber ouvir e saber entender essas demandas que o nosso Estado todo coloca à frente à Secretaria. Ele tem uma equipe especializada, ele trata com muito carinho, ele nos escuta sempre que precisa, os deputados recorrem a ele, ele está sempre presente para ouvir. E dizer isso, esse tipo de audiência é de suma importância para que a gente possa também ouvir todos os segmentos da sociedade, vários médicos, vários atores, e principalmente esse nosso interior de Minas. O senhor que vive lá, o senhor que trabalha lá no interior de Minas, tem uma experiência grande e pode enriquecer muito o trabalho da Secretaria Estadual de Saúde. O que eu queria deixar aqui, o meu cumprimento, pelo trabalho do nosso secretário, frente à Secretaria Estadual de Saúde, todos os seus colaboradores, e dizer o seguinte, estamos aqui, a saúde não é fácil, não é fácil, muitos desafios que a gente tem que enfrentar, mas tenho certeza absoluta que a condução do nosso secretário, Fábio Baquerê, é de suma importância para que a gente possa encontrar esses caminhos. São essas minhas palavras, presidente Wilson, e deixando a todos aqui o meu grande abraço. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Zé Guilherme. Agora eu gostaria também de ouvir aqui uma colega nossa, mastologista, a doutora Ana Rodrigues dos Santos, que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de Minas Gerais. A doutora Ana, que é uma mastologista experiente, conhece bastante as dificuldades dos pacientes do SUS, sobretudo ela que sabe que é muito mais válido tratar um câncer de mama na fase inicial do que um câncer de mama na fase avançada, onde o paciente, às vezes, não tem mais a oportunidade de cura e acaba aí convivendo por muitos meses dentro de hospital e sobrevive às custas do seu próprio sofrimento. Então, o que a gente busca aqui é curar os pacientes e trazer qualidade de vida para que eles possam viver livre dessa doença e passar por essa... ultrapassar essa página sombria que é ter um diagnóstico de câncer. Então, com a palavra aí, doutora Ana. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Gostaria de parabenizar a Assembleia em nome do doutor Wilson Batista e parabenizando todos os deputados. Além disso, nosso secretário de Saúde, doutor Fábio, pela exposição tão clara dos dados exitosos da secretaria. A gente sabe que o câncer de mama é o câncer que mais acomete as pessoas e é o câncer que mais mata mulheres. Porém, nas fases iniciais, ele tem mais de 95% de chance de cura. E, além disso, é muito menos oneroso do ponto de vista financeiro a gente fazer o tratamento nessas fases iniciais. A gente fala muito sobre essa questão do rastreamento. Inclusive, em 2019, tivemos uma reunião com os gestores daquela época, junto com a Sociedade de Mastologia, para fazer algumas propostas do que poderia ser melhorado na saúde pública. E a gente quer retomar, com o secretário novo, esse andamento, essas conversas, esses debates. Inclusive, estou aqui convidando todos vocês para o nosso Fórum de Políticas Públicas, que vai ser dia 24 de maio, esse mês, é uma terça-feira à tarde, de duas às seis da tarde, em Belo Horizonte mesmo, porque a gente vai estar discutindo, vai ser transmitido, inclusive, online, pelo YouTube da Sociedade de Mastologia, e a gente vai estar discutindo exatamente o quê? Essa questão de incorporação, as dificuldades que nós temos, porque é muito do que a gente não consegue fazer, é porque não está estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, se não tem um código de procedimento, se não tem uma forma de a gente solicitar o procedimento, como disse o deputado Wilson, a gente não tem como fazer. Além disso, como disse o doutor Gabriel Almeida, algo que a gente possa fazer por essas famílias de risco, por essas mulheres do alto risco, que elas não têm, ou de homens de alto risco, que não têm uma linha de cuidado que possa recebê-los. Porém, o que eu queria frisar aqui, de verdade, secretário, e demais membros dessa mesa, é que a gente precisa, além do investimento em tecnologia dura, além do investimento em hospitais, em equipamentos, a gente precisa investir, a gente precisa fomentar a atenção primária de saúde, porque é aí que se captam os pacientes. E a atenção primária, principalmente com os agentes comunitários de saúde, eles capacitados, eles têm como realizar essa navegação dos pacientes, têm como facilitar para o paciente, chegando, ela tem, vou dar um exemplo da mama, a mulher que tem um nódulo de mama e ela não consegue fazer uma mamografia, ou não consegue fazer uma biópsia, ela pode ter um nódulo que a gente vê que é câncer, ela não entra no sistema. Ao passo que uma mulher que faz o exame de rastreamento, ele dá alterado, ela já consegue uma atenção secundária. E, a partir daí, ela tem as dificuldades, mas ela já entra no sistema e consegue chegar em uma astrologista, consegue chegar a fazer uma biópsia e fazer a cirurgia que seja necessária. Então, a gente precisa conseguir captar as mulheres lá na atenção primária, conseguir trazer essas mulheres sintomáticas para dentro do sistema. Então, que seja pela mamografia diagnóstica, porque a gente sabe que a mamografia de rastreamento é aquela da mulher sem sintomas, mas a mulher com sintomas, muitas vezes, tem mais dificuldade de fazer, principalmente se ela não estiver na faixa. Se for uma mulher que está abaixo dos 50 anos, ela, às vezes, tem um nódulo palpável, suspeito de câncer, e ela não consegue fazer uma mamografia para mostrar que é um câncer. Então, ela não entra no sistema, esse nódulo cresce. E o que eu recebo na Santa Cássia de Belo Horizonte? São mulheres que têm um, dois, três anos com uma lesão que está crescendo e que, às vezes, foram nos centros de saúde e não tiveram essa capacitação, que não tinham essa capacitação para perceber essa lesão e não foram levadas à atenção secundária, à atenção terciária. Então, a gente vê pessoas que tinham 95% de chance de cura, que passam para 40% ou que, às vezes, chegam em fases que a gente não tem como curar. E é muito triste, me dá vontade de chorar. Porque a gente faz duas medicinas nesse país. A gente faz uma medicina pública e uma medicina particular. Então, eu venho pedir pelas mulheres de Minas que vocês olhem para elas. Elas precisam dos políticos, elas precisam dos legisladores, elas precisam dos gestores. Que vocês ajudem, que a secretária de saúde se organize para ajudar aqueles municípios menores, que não têm condição de fazer uma boa gestão, não têm condição de fazer um planejamento correto de saúde, de receber o recurso, porque sem plano de saúde não se recebe recurso. Então, a gente tem essas dificuldades, a gente vê na nossa prática diária, eu trabalho na Santa Casa há mais de 20 anos, e vejo que tem épocas que a gente tem melhora, mas tem épocas que não, tem épocas que variam e depende muito da política. Então, eu vim aqui solicitar a presença de vocês no nosso fórum, vim aqui falar pelas mulheres de Minas, eu sou uma mulher, eu estou falando pelas mulheres de Minas, e pedir para fomentar essa oportunidade, essa navegação das mulheres que precisam de vocês, que precisam da ajuda, que precisam também da atenção de qualidade, principalmente na atenção primária. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Maria. Realmente, você que está aí no dia a dia atendendo a todas essas mulheres, tem essa sensibilidade, porque você, a gente que atende um paciente com câncer, quando você depara com uma doença onde você sabe que tem um tratamento efetivo, que você vai curar o paciente, dá até uma satisfação, você fica feliz junto com a família, mas quando você depara com um tumor avançado, com uma doença metastática que já afetou o pulmão, você sabe que a paciente vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer, vai ficar todo dia cobrando uma esperança, e a gente não tem nada para dizer, porque, infelizmente, a gente sabe que não tem saída. Então, o câncer, como diziam amigos meus na Itália, quando eu passei por lá, o câncer te dá uma oportunidade de você curar ela. Se você perdeu essa oportunidade, ele sempre vai vencer. O câncer sempre vai vencer se você não diagnosticou precocemente, não tratou, não fez um tratamento curativo, ele sempre vence. Vence às custas de muito sofrimento, do paciente, dos médicos, da família, de todo mundo. E, lembrando, no acesso à mamografia, eu gostaria aqui de conversar um pouco com o doutor Fábio. No passado, a gente criou uma lei aqui que era fazer o rastreamento do câncer de mama através das mamografias móveis, aquelas carretas do outubro rosa, aquelas carretas rosas, que faziam um número expressivo de mamografias, e que eu acredito que aquele programa tem possibilidade de dar certo. Eu reconheço aqui que ele foi implantado pela Secretaria Estadual de Saúde na época, com algumas falhas, e aí, infelizmente, parece que o programa não teve possibilidade de continuar. Mas eu gostaria aqui de dizer que esse programa, quando foi criado, a intenção era as mamografias cobrir um vazio assistencial. É aquele paciente de uma cidadezinha pequena, lá no norte de Minas, onde não tem mamógrafo, onde não adianta colocar um mamógrafo naquela cidade, porque você não vai ter demanda suficiente de pacientes para mantê-lo em um serviço funcionando diariamente. Então, não adianta colocar o mamógrafo lá. Já foram distribuídos mamógrafos dessa forma em Minas Gerais. Metade deles nem chegou a fazer uma mamografia, porque não tinha como funcionar. Não tinha o técnico, o radiologista, não tinha a sustentabilidade. Então, a saída é a carreta da mamografia ir nessas cidades menores, fazer toda a demanda anual daqueles pacientes, e depois sair para outra cidade, para outra cidade, e assim atenderíamos esses vazios assistenciais. Tudo bem, o custo da mamografia pode sair um pouco mais caro, mas é óbvio, porque não estamos contando apenas o exame. Porque o paciente também, que sai lá de Araponga, vai lá em Manhuaçu, viaja 200 quilômetros, para fazer a mamografia, você tem que contar esse gasto. É a viagem, o deslocamento, tem que ir até outra cidade, realizar o exame, às vezes não pega o resultado no mesmo dia, tem que voltar uma segunda vez para buscar essa mamografia. Então, tudo isso soma no preço da mamografia. E fora que ainda o paciente fica com a mamografia e tem que buscar um especialista, que certamente também não tem um mastologista na cidade. Aí tem que encaminhar esse paciente para uma outra cidade de referência para estar encontrando um mastologista para discutir o laudo da mamografia. A carreta, o que ela faz? Ela faz um número grande de exames, vamos dizer aí, 500 mamografias. E vai ser selecionado, dentro dessas 500 mamografias, aqueles exames alterados. Vamos dizer aí que tem uns 10%. Então, nós tínhamos cuidado daqueles 50 pacientes, enquanto os outros 450 estariam já dispensados. Agora, quando a mamografia é feita de outra forma, você não consegue rastrear as mamografias alteradas. Então, eu acredito que essa mamografia itinerante, com essas carretas, o resultado é importante nesse sentido. Porque você consegue, além de dar oportunidade para aquelas cidades onde não tem acesso a esse exame, você também vai estar selecionando as mamografias alteradas. Por isso que, se esse programa fosse feito dessa forma, eu acredito que teria dado um melhor resultado. Então, depois eu gostaria também que você falasse um pouco sobre isso. E quanto à biópsia, Fábio, eu queria só salientar, a dificuldade da biópsia, às vezes, não é falta de profissionais para fazer. Hoje, uma biópsia de mama, por exemplo, uma pulsão, uma corbiópsia, uma pulsão, que é a biópsia mais indicada hoje, pulsão de mama por agulha gorsa, o SUS paga 140 reais o procedimento todo. A realização do exame, o anatomopatológico. Só a agulha para fazer esse exame custa, no fornecedor mais barato, 110 reais. Só a agulha para fazer a biópsia. E o procedimento, como um todo, paga 140 reais. Então, não vamos encontrar serviço nenhum que se dispõe a fazer um exame onde o que ele usa, o que ele gasta, é infinitamente maior do que o que ele vai receber. Então, essa é quase que uma inviabilidade para esses pacientes terem acesso à biópsia. Então, Fábio, eu gostaria aqui de ouvir você nesse momento, e depois passo aqui a palavra ao deputado Carlos Pimenta, que está aguardando, e ele é um deputado aqui, muito parceiro nosso na Comissão de Saúde. Eu quero ouvir também a opinião do deputado Carlos Pimenta. Obrigado, presidente. E, primeiro, vamos falar do investimento, doutor Gabriel, investimento, já consertei. Mas, e também, doutora Ana, eu fico muito feliz porque eu trabalhei na Santa Casa, eu pedi licenciamento, eu fazia com a Adriana muita corbiópsia ali no ultrassom. E é um tema que eu gosto muito, o presidente Wilson Batista sabe disso, porque é um tema que eu consigo discutir com... A minha expertise no ultrassom é intervenção, é biópsia. E a gente chama a lei, deputado, de Lei Angelina Jolie, lá na secretaria. Então, a gente realmente se preocupa com essa lei, a gente vem discutindo, o nosso problema realmente é não existir código de procedimento, essa política pelo Ministério da Saúde. A gente vem discutindo, e eu estou levando isso ao CONAS, ao Conselho Nacional de Secretários, que hoje eu sou vice-presidente, para que a gente não só melhore a tabela, como aumente também, atualize os procedimentos diante de uma nova realidade. Então, a gente vem discutindo isso com frequência dentro da Secretaria de Estado da Autosalte. O doutor Gabriel é um tema nosso lá recorrente. E, doutora Ana, pelo que... Fazendo só muito do que nós apresentamos, que a gente hoje tem uma coisa inédita, e eu sou um sortudo por ser secretário com governador, que olhou para a saúde e falou, não existe orçamento sem financeiro, então o financeiro está garantido. Isso nos traz também uma responsabilidade de fazer boas políticas. Porque, quando você tem só o orçamento, quando você só tem o limite do cartão de crédito, mas não tem o dinheiro, o que você faz ou não faz com aquele limite, não importa. Hoje, não. Tudo que a gente faz e pactua com o COSEMES, vai ter dinheiro indo para o município, para o hospital. Então, é uma responsabilidade grande. Em relação à atenção primária, só para a senhora ter noção, em 2018 foram repassados 28 milhões para o Estado inteiro. Ano passado foi quase um bilhão. E esse ano também há uma expectativa, porque a gente está mandando muito recurso, porque agora a gente tem um recurso de verdade. Uma das metas que a gente põe, que é um cofinanciamento, porque a atenção primária recebe um recurso federal e estadual, e como a gente faz um cofinanciamento, a gente põe as metas. E a maior parte das metas estão vinculadas muito ao diagnóstico precoce de câncer, especialmente de mama e coluterino. E a gente vem fazendo isso como meta. Quantas mulheres com a idade tal, ou com história familiar de câncer, fizeram mamografia no tempo certo? Então, são as metas que a gente vai pactuando com o cofinanciamento. E a outra política que nós criamos, que se chama Saúde em Rede, que são 100 milhões de reais, é que a gente agora vai ter até um sistema para isso, mas a gente está fazendo uma interface, que é uma falha nossa, porque nós temos dinheiro, mas a gente, entre nós, o paciente que está na atenção primária, ela faz o exame, e quando ela chega na atenção especializada, no ambulatório, ela nem sabe que exame que fez, ninguém se conversa. E esse processo do Saúde em Rede, além de criar um sistema, ele faz uma referência e contra referência com mais clareza, e o paciente não fica jogado no sistema. Então, o que acontece na atenção primária, a informação relacionada àquilo, chega a atenção especializada ambulatorial e chega também ao hospital. Então, quando chegar um paciente lá, o doutor Wilson Batista, com algum nódulo, ele nem sabe se fez ou não o exame, mas aí esse histórico vai acompanhar o paciente. Então, é uma grande transformação. A gente vai colher o fruto daqui a alguns anos, mas o investimento está sendo feito, a gente já fez a primeira expansão, terminando a segunda expansão, e até o final do ano, todos os 853 municípios vão ter passado para capacitação, além do investimento de 100 milhões. Mas exatamente o que os senhores vêm falando aqui é o ponto que a gente vem trabalhando, porque jogar dinheiro na saúde sem trabalhar no processo é jogar dinheiro e não vai adiantar em nada. E, complementando, deputado, exatamente a tabela não dá para a gente querer atacar o problema se a gente não melhorar o pagamento do procedimento. E é o ponto que a gente vem trabalhando. O Pera Mais, a nossa ideia dessa política de procedimentos é acompanhar a ideia do Pera Mais. Primeiro, não tem teto. Tudo que for feito vai ser pago e uma tabela diferenciada. A nossa tabela hoje do Pera Mais é muito maior. A gente tem noção que, com o valor que a gente paga, o hospital privado, o privado vai querer operar para o SUS, porque a gente primeiro oferece para a rede, mas, se sobrar ainda cirurgia, nós vamos oferecer para a rede privada. A gente tem certeza que a gente é competitivo com o valor. E a nossa ideia é que os hospitais... Eu trabalhei em hospital geral há muito tempo, no Júlia Kubitschek, que tinha cirurgia torácica muito forte, cirurgia ginecológica também forte, cirurgia geral, câncer. A gente fazia endoscopia, era uma úlcera, não podia fazer uma gastrectomia por câncer, a gente tinha que fazer uma cirurgia de úlcera. Isso que é sempre o sofrimento do hospital geral. Mas é lá que o diagnóstico acontece. É o hospital geral, porque o hospital oncológico, exclusivamente oncológico, ele pega o paciente já com anato patológico e vai para o semiopa, depois ir para lá. A Santa Casa, que tem um hospital que recebe pacientes clínicos de UPAs, a gente consegue dar o diagnóstico lá. Mas o hospital exclusivamente oncológico, ele não é o local que vai dar o diagnóstico daquele paciente que ainda não sabe que tem câncer. E a gente tem que trabalhar na tabela. E é o que a nossa equipe está fazendo. E é essa a expectativa relacionada ao Opera Mais, ter uma tabela que paga o suficiente para que os hospitais façam esses procedimentos rápidos. E aí a gente tem... Para o senhor entender, em cirurgia eletiva, o nosso recorde lá em 2019 foi cerca de 190 mil cirurgias eletivas. O que eles já nos ofereceram, e do rol de procedimentos que nós estamos pactuando, seria mais ou menos 145 mil, o recorde. Eles já nos falaram que podem fazer 250 mil, os mesmos prestadores que lá atrás fizeram, no melhor dos anos, 145 mil, já falaram que com essa nova tabela conseguem fazer 250 mil. Então a gente sabe que boa parte das cirurgias não acontece pelo subfinanciamento. E o diagnóstico definitivo da mesma forma. Então a gente tem que arrumar a rede da biópsia, aumentar o acesso ao primeiro exame, como a mamografia, ampliar a mamografia. Mas hoje, vou ser muito sincero, se a gente ampliar a mamografia sozinha, o que vai acontecer? Um monte de gente com nódulo suspeito, mas um número de biópsias sendo feitas ainda. Então vai o gargalo. Então a linha de cuidado está sendo atacada dessa forma. Mas é muito em consonância com o que vocês estão propondo aqui. É o que a Secretaria está discutindo. E a gente vai lançar logo essa tabela, provavelmente uma tabela diferenciada. Fábio, estou muito confiante nesse programa Opera Mais, porque a gente sabe que tem milhares de pessoas na fila aguardando cirurgias aí. Aguardando, sim, cirurgias há anos. Em Murié, a gente começou a fazer a fila das cirurgias eletivas e começamos em 2014. Pacientes que estão aguardando lá desde 2014. Então, mas sim, são milhares e mais milhares de pacientes. Agora, eu tenho aqui uma preocupação, a gente consegue um valor melhor para a cirurgia. Mas aí a gente entra no segundo problema, que é o fluxo dentro do centro cirúrgico. Hoje nós temos um centro cirúrgico lá com 12 salas. Eu vou citar o exemplo nosso, mas eu acredito que seja exemplo em diversas cidades e outros hospitais. É o fluxo das cirurgias no centro cirúrgico. Nós temos lá 12 salas de cirurgias, realizamos em média 60 cirurgias por dia. A gente fez um levantamento no último ano, a gente fez 7 mil cirurgias lá no Hospital São Paulo, 7 mil cirurgias. Então, é um volume de cirurgias muito grande. Então, o que ocorre? A gente marca quatro, cinco cirurgias ao mesmo tempo lá, junto com as outras especialidades. A gente fica o dia todo, porque a gente não tem sala livre disponível para apoiar. A gente faz uma cirurgia e espera duas horas para fazer as segundas cirurgias. Então, perde muito tempo dentro do centro cirúrgico. Então, a gente tem que ampliar o centro cirúrgico. E isso a gente consegue ampliar até com emendas próprias, emendas parlamentares, que vai estar aí ajudando o Estado. Só que a gente tem um entrave na Secretaria de Saúde, quando a gente vai indicar essas emendas para o hospital, a gente não consegue colocá-la na ação que a gente deseja fazer lá dentro do hospital. A gente tem que atender um cardápio já programado da Secretaria do Estado. Isso, às vezes, a gente acaba tendo o recurso, mas não utiliza naquilo que a gente precisa dentro do hospital. É como se fosse assim, você tem uma goteira lá dentro da sua casa, quem é a melhor pessoa para identificar onde está a goteira e o que sugerir para fazer? É quem mora na casa, que tem que saber. Eu preciso ir cobrir a goteira. Mas não, aí a gente recebe, a gente encaminha a emenda e a emenda chega lá, mas você não pode cobrir a goteira sua, não. Você vai ter que usar isso aqui, comprar uma nova geladeira, quando você já tem duas, três geladeiras. Não, mas você pode usar comprando uma nova geladeira. Então, muitas das emendas nossas, às vezes, a gente não consegue investir no crescimento, naquilo que o hospital precisa para crescer. Aí a gente tem que colocar, às vezes, em custeio, que é um dinheiro que não dá resultado, o hospital não melhora, o hospital não equipa, o hospital não aumenta a sua estrutura, continua ali com os mesmos problemas. Então, acho que a gente tem que criar uma forma, eu sei que tem lá os pareceres da Advogacia Geral do Estado, mas a gente tem que criar um diálogo com a Advogacia Geral do Estado para que a gente possa usar as emendas naquilo que é o eixo de crescimento das instituições. Porque a gente não aplica o recurso lá e acaba continuando com os mesmos problemas. A gente não consegue atender mais pacientes, a gente não consegue aumentar o número de internações, a gente não consegue ampliar o número de cirurgias. Então, acredito que você vai ser um parceiro nosso nessas questões de poder utilizar essas emendas de uma forma que seja mais direcionada e vocacionada para cada hospital. Porque, às vezes, a realidade nossa aqui é diferente da do norte de Minas, e, às vezes, a gente tem que utilizar os mesmos critérios para diferentes regiões. Entendeu? Então, gostaria que você pensasse um pouco sobre... Só para aproveitar a oportunidade de estar aqui, tem outros deputados, só para o senhor entender qual é a nossa preocupação. Nós temos um prazo de execução da emenda e o nosso receio sempre da secretaria, a gente não quer, obviamente, não executar uma emenda. Para nós, é o pior do cenário. A gente bateu um recorde de execução de emendas, inclusive, mas o grande problema de investimento é que são documentações especialmente de... A deputada Celise sabe exatamente do que estou falando. Especialmente projetos arquitetônicos, essa parte toda, que acaba que o prestador não tem aquilo pronto e acaba que corre um risco enorme de a gente chegar no final do processo, perder o prazo, por quê? Falta um projeto arquitetônico, e eu não sou contra o investimento, e a gente foi mais conservador para garantir a execução da emenda, exatamente por isso. Mas eu acho que vamos discutir, deputado, eu acho que essa discussão é válida, eu acho que essa boa relação com a Assembleia é importante, porque a nossa vontade é que toda emenda seja executada, e a vontade de vocês é que vocês escolham alguma coisa que vocês conhecem bem que vai fazer a diferença. É a gente condicionar especialmente alguma documentação prévia, por exemplo. Tem que ter um projeto arquitetônico, porque, se não tiver, corre o grande risco de, lá na frente, nosso departamento de engenharia fala que falta isso, falta aquilo e tal, e no final ficamos desesperados, tentando resolver tudo. Então, a nossa preocupação sempre é essa. Então, vamos conversar para a gente tentar facilitar, melhorar esse portfólio, muito vinculado à capacidade de execução da emenda. A nossa preocupação sempre é essa. Mas a gente vai discutir, vai ampliar essa discussão, para que seja seguro para vocês em poder falar, olha, vou mandar dinheiro para isso, e a gente também garanta que o dinheiro vai, sem correr o risco de faltar alguma documentação no decorrer do processo, e a gente não conseguir executar, que para a gente é o pior cenário. Agora, com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Alô, bom dia, meu caro presidente, doutor Wilson, bom dia, secretário, doutor Fábio, os convidados, doutor Gabriel, todos os convidados que estão presentes online. Eu estou em um lugar muito distante e a internet aqui está muito ruim. Aqui no Norte de Minas, quando você pega a internet 3G, você tem que comemorar. Infelizmente, nós temos aqui um vazio de sinal de internet aqui, muito ruim. Mas lá diz para lá. Bom, primeiro eu quero cumprimentar o doutor Wilson pelas palavras. É, sem dúvida alguma, um dos maiores profissionais que conhece efetivamente as questões de oncologia. e tanto é, os seus projetos são todos aprovados por unanimidade. Enfim, ele nos representa quando se fala em oncologia. Mas eu quero hoje trazer a minha fala dois tópicos, muito rápidos. O primeiro deles, eu queria dizer ao secretário que na área de oncologia nós temos que avançar muito. Eu cito alguns entraves, alguns problemas sérios. Primeiro, o transporte dos pacientes oncológicos. Eu já tive a oportunidade de falar com você, Fábio, que é necessário que a secretaria ela desenvolva um programa de apoio aos municípios para o transporte dos pacientes oncológicos. Porque tem cidade que fica a 300 quilômetros de um centro de tratamento de oncologia, seja radioterapia, quimioterapia. E as prefeituras, elas não têm um veículo adequado. A gente sabe o sofrimento que tem um paciente oncológico, principalmente na volta para casa, quando tem que percorrer 300, 350 quilômetros. E muitos desses pacientes são transportados em carros sem conforto, muitas vezes sem acompanhante, às vezes tem um acompanhante para acompanhar, para poder acompanhar três, quatro pacientes. Então, é um sacrifício. Eu gostaria muito que o senhor começasse a programar, pensar seriamente no programa de disponibilizar para os municípios um veículo adequado, de uma van com ar-condicionado, com 12 lugares, 15 lugares, para que as pessoas que já sofrem com câncer, elas possam ter, pelo menos, o conforto de viajar num veículo melhor, de receber a carga de quimioterapia, que é realmente uma pancada muito forte na saúde do paciente, receber um tratamento de radioterapia. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é a questão do paciente que tem o diagnóstico na mão e não sabe o que fazer. Às vezes tem um diagnóstico, olha, você está com uma hipertrofia prostática, você está com nódulo mamário e você não consegue ter um serviço que disponibilize porta aberta para esses pacientes. É um sacrifício. Ele chega muitas vezes, bate nos consultórios da gente, fala aqui, olha, eu estou com câncer, eu estou com nódulo no meu seio, eu estou com dificuldade de urinar, eu estou com problema prostático, eu não sei aonde que eu vou para poder fazer uma biópsia ou fazer um tratamento assim mais rápido. Não existe isso. A distância entre a ida do paciente no consultório de primeiros atendimentos até a cirurgia é um caminho, sabe, cheio de espinho para o paciente. É um sofrimento muito grande. Então é importante que Minas saia à frente e possa disponibilizar, abraçar, acolher esses pacientes, com serviços, pelo menos nas cidades maiores, cidades forte e médio, cidades polos como Montes Claros, como Berá, Boberlândia, Valadares, enfim, de fora e outras cidades. E por último, no caso secretário, eu quero cumprimentar. Eu vi aqui os slides, a apresentação do senhor, principalmente nessa questão do pagamento em dia da área da saúde. Olha, nós passamos nos últimos anos com secretários de saúde que foram verdadeiros desastres, não gastavam, chegavam no fim do ano, colocavam recurso em restos a pagar, isso passava de uma dívida para outra. E a Secretaria de Saúde hoje, eu vejo com muito bons olhos, eu fico feliz com o que está ocorrendo na Secretaria, disponibilizando os 12% que é o Estado, o que o Estado precisa e tem que poder pagar. Isso está na Constituição. e mais ainda, está pagando o que os outros não pagaram. E muitas vezes a gente vê aí críticas da Assembleia falando sobre a saúde, que deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, mas na verdade eles estão sofismando, eles estão partindo do princípio de que... Alô? Estamos te ouvindo. Estamos ouvindo. Estão partindo do princípio de que a saúde está ruim. Não, a saúde de Minas Gerais, se não está de uma maneira como nós gostaríamos que ficássemos, é porque nós encontramos essa saúde arrebentada, arrebentou com os municípios. O menor município de Minas Gerais tem a receber nas mãos do Estado mais de 2 milhões de reais, que foram os recursos que deixou de pagar. Os hospitais de Minas tinham aquela dificuldade muito grande, dívida com fornecedores, atraso de pagamento. Isso aí foi terrível o que aconteceu aqui em Minas Gerais. Então, secretário, eu quero cumprimentá-lo. Eu acho que a Secretaria de Saúde está no caminho certo. O senhor é um homem disponível, é um homem que atende todo mundo, independentemente se é deputado de situação ou de oposição, diferente do passado. Quando nós estávamos aí na oposição e o governador falou assim, a oposição tem que passar pão e água. e nós passamos a pão e água esfolados vivos porque a gente queria ajudar o município, ajudar o hospital e não podíamos. Então, eu gostaria muito de que o senhor pudesse tirar dessa reunião, tirar dessa oportunidade, sabe? Uma... ouvir-se bastante o que está sendo dito aí para que a gente possa aperfeiçoar ainda mais os nossos hospitais, os nossos municípios, continuar pagando o passado e colocando em dívida e colocando a dívida também em dia, porque é isso que está sendo feito. Por último, secretário, eu queria só pedir ao senhor uma atenção para o hospital universitário de Montes Claros. O Hospital Universitário de Montes Claros, eu tenho dito que é um hospital que tem uma crise de identidade. Ele pertence à Unimontes, a Unimontes pertence à Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação fala, ah, nós não temos know-how, expertise para tratar da saúde pública, a gente pode apenas pagar o que o hospital produz em termos educacionais. E agora mesmo recebeu um comunicado de um médico precisando consertar o esterômetro, que é o único local que faz a esteroscopia, diagnóstica, e terapêutica em pacientes do SUS na cidade de Montes Claros. E lá está quebrado, já há seis meses que está quebrado. Então, a gente está vivendo tudo isso. Tem um recurso em casa que o senhor está sabendo que foi pago pelo governo do Estado e esse recurso precisa ser remodelado para poder aperfeiçoar o pronto-socorro do HU. Então, peço a vossa excelência, meu caro amigo secretário Fábio Bacherê, que olhe pelo Hospital Universitário de Montes Claros, porque embora não pertença à pasta da saúde, é o hospital Portas Abertas, o único hospital 100% SUS de toda Minas Gerais. E ele está ali hoje pedindo socorro e pedindo apoio do senhor como secretário de saúde. No mais, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que o senhor vem fazendo, juntamente com toda a sua equipe. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. O senhor, que aqui já foi presidente dessa comissão por diversos mandatos, tem um conhecimento profundo da saúde de Minas Gerais, sobretudo no Norte de Minas. Eu te acompanho e vejo que você tenta fazer o melhor em toda a região, em todos os menores municípios, você está presente. E sempre com ideias muito boas, ideias inovadoras. Você acabou recentemente aqui aprovando um projeto de lei sobre os cuidados paliativos. Nós sabemos que vocês têm um trabalho muito interessante em Montes Claros a respeito dos pacientes em cuidados paliativos. Então, muito obrigado, Carlos Pimenta. Estamos aguardando aqui na Assembleia. Agora, Carlos Pimenta, você tocou em um assunto muito importante, a questão do transporte. Realmente, o transporte, o Fábio, é muito preocupante, não só porque os pacientes têm que ir inúmeras vezes no hospital para tratamentos. E eu já até pensei que isso já foi até sugerido para a Secretaria Estadual de Saúde e no Ministério da Saúde também, eles já entendem que é importante avançar nas questões da cirurgia oncológica. Porque, no passado, a cirurgia oncológica era obrigatoriamente feita onde tinha rádio e quimioterapia. Tinha que fazer os três tratamentos. Cirurgia, rádio e quimioterapia em uma única instituição. A cirurgia oncológica é uma especialidade recente. E hoje, nós temos muitos cirurgiões dedicados à cirurgia oncológica. Só que nem todos eles têm a oportunidade e trabalham em hospitais oncológicos. E nós temos instituições importantíssimas que hoje recebem pacientes oncológicos e que, às vezes, deixam de operar o paciente, de fazer a cirurgia naquele momento, encaminham o paciente para tratar num centro de referência a 300, 400 quilômetros de distância, atrasa o tratamento cirúrgico, aumenta o custo, corre o risco de pacientes, às vezes, até serem acidentados, que já aconteceu isso comigo, um paciente meu que estava vindo lá da região de São João del Rey para fazer uma cirurgia lá em Muriaé. O paciente teve um acidente e só sobreviveu o paciente. o genro dele que estava levando o paciente com o carro emprestado. Olha só, o vereador emprestou o carro para o genro levar o paciente para ser operado em Muriaé. Ocorreu que o vereador ficou sem o carro, o genro tinha uma saúde, acabou falecendo e sobreviveu apenas o paciente. Então, você vê, e essa cirurgia poderia ser feita em São João del Rey. Só que muitos cirurgiões, às vezes, não fazem a cirurgia no hospital geral porque o valor que ele recebe por o hospital não ser habilitado em cirurgia oncológica, o valor que ele recebe é infinitamente menor do que se o hospital fosse habilitado. Então, eu acredito que hoje criar um programa de habilitação de hospitais gerais que tenham cirurgia oncológica, é claro, você permitir que um paciente seja operado por um cirurgião que não seja oncológico, eu acho, talvez, é uma justificativa de não habilitar. Mas, se o hospital tem cirurgião oncológica, pode fazer aquela cirurgia naquele momento, por que não habilitar e pagar o valor do SUS que é pago pela cirurgia oncológica? Então, eu acho que nós não podemos ter essa preocupação de que vamos habilitar. O paciente vai ser operado e talvez até mais tardiamente em outro hospital com mais custo, às vezes, a doença até avança. Nós sabemos das filas de cirurgias oncológicas nos centros de tratamento oncológico, tem fila, tem paciente esperando por mais de seis, quatro meses, já com diagnóstico, com estadiamento todo completo, o paciente, às vezes, muda até o estadiamento, quando ele interna para operar, ele até já não é mais um tumor ressecável, aí ele passa para um tratamento paliativo e é encaminhado para a radioquimioterapia. Porque durante esse período de espera que ele ficou, a doença avançou e aí o paciente já não é mais, não tem mais condições de remover a doença. Então, isso, eu acho que possibilitar que onde existe o especialista, o cirurgião oncológico, um hospital, é credenciado, o hospital tem toda a estrutura para fazer uma cirurgia maior, por que não habilitar o hospital para receber o código de cirurgia oncológica? A gente tem muito, isso é comum, a doutora Ana Maria deve ser testemunha, nós temos mastologistas nossos trabalhando lá em Varginha, mas lá não tem nenhum centro de oncologia, ele encaminha o paciente aqui para Belo Horizonte, quando ele poderia operar esse câncer de mama lá em Varginha e já reduzia o transporte, tempo de espera, ele mesmo que fez o diagnóstico, estadiou o tumor, ele poderia operar o paciente, ele acaba não operando porque o hospital não está habilitado, aí ele encaminha o paciente para uma fila aqui em Belo Horizonte, eu acho que isso é passível de ser feito, habilitar hospitais onde existe especialista para que eles possam realizar a cirurgia oncológica e receber o código da cirurgia, o que é definido pelo SUS. Eu acho que isso é uma injustiça hoje com alguns hospitais e com profissionais que têm habilitação e que acabam até nem exercendo a profissão porque ele trabalha em uma santa casa em um hospital que não é habilitado para fazer cirurgia oncológica. A gente tem exemplos disso em Minas Gerais afora. Então, eu gostaria também que esse debate fosse ampliado lá dentro da Secretaria de Saúde. Perfeito, presidente. Primeiro, esse ponto, eu também vim de hospital geral que faz oncologia, cirurgia torácica, cirurgia geral, que é o Júlia Kubitschek, é o mesmo problema, a gente não faturava. A mesma cirurgia acontecia no Alberto Cavalcanti da FEMIGA, ganhava cinco, seis vezes mais do que a gente. Como era o hospital da FEMIGA, a gente fazia cirurgia porque o Estado acabava bancando, mas os hospitais filantrópicos têm que fechar as contas, não tem jeito. E as portarias federais que definiam os critérios e o teto nosso não aumenta há muito tempo. Então, a nossa luta é essa. Falando ao Ministro da Saúde que não adianta achar que o teto pode ser o mesmo hoje de não só a tabela, estou falando do teto também, porque enquanto eles não aumentarem o teto de MAC, enquanto eles não mudarem os parâmetros de habilitação, para a gente conseguir habilitar novos serviços, pelo menos que possam ser serviços que a gente chama de complexo hospitalar e oncologia, que façam pelo menos cirurgia oncológica, a gente não vai conseguir dar maior rapidez. E esse problema é o que a gente vem passando para o Ministério da Saúde, porque a habilitação à portaria é federal e os critérios são deles. Mas agora que eu estou na oportunidade de ser vice-presidente do CONAS, eu vou tentar discutir isso, que deve se repetir em todo o país, a mesma situação que a gente vê aqui deve acontecer em outros locais, a gente está vendo isso agora na discussão da portaria da cardiologia, que tem serviços que fazem cardiologia, por exemplo, em Pernambuco, e não são habilitados em auto-complicidade com cardiologia. Então, isso se repete em outros estados, e eu vou trazer essa discussão para nível do CONAS, ao Ministério da Saúde, para ver se a gente consegue criar, talvez, uma habilitação não vinculada sempre ao NACOM, ao CACOM, uma habilitação do complexo, lembrando sempre do teto, que não adianta também a gente só ir distribuindo o teto, senão fica todo mundo insustentável, mas eu tenho esse compromisso de expandir a discussão. Em relação ao transporte, eu queria cumprimentar o deputado Carlos Pimenta, que a gente sempre tem grandes e boas discussões sobre saúde pública, dizer que em dezembro nós transferimos 218 milhões de reais para 764 municípios comprarem um micro-ônibus exatamente para esse transporte. Então, 285 mil reais, mais ou menos, cada um desses veículos já está na conta desses 774 municípios, só não foram dos municípios que alguns conseguiram comprar recentemente, por emenda, geralmente, há menos de dois anos. Então, já tem aí, deputado Carlos Pimenta, presidente Wilson, 218 milhões na conta de 774 municípios, eles já estão em processo licitatório. E nós estamos discutindo também os SETs, fortalecimento dos SETs, dos consórcios, para a gente poder dar maior agilidade no transporte. Mas eu acho que, além do transporte, o problema é muito do que o presidente falou, é a gente levar, capilarizar mais, especialmente, o diagnóstico e a cirurgia oncológica, e a gente evitar muito esse fluxo de pacientes, assim como a hemodiálise, nós vamos fazendo a cirurgia oncológica. A gente vai ser uma doença cada vez mais prevalente, cada vez mais prevalente, e a gente tem que se preparar para isso. Obrigado. Vamos passar agora a palavra ao senhor Edson Alves de Oliveira, secretário municipal de saúde de Engenheiro Caldas, representando aqui o Eduardo Luiz da Silva, presidente do COSENS. Bom dia a todos, bom dia, senhores deputados, eu queria cumprimentar o deputado doutor Wilson Batista, na pessoa de quem cumprimento os demais deputados, cumprimentar o nosso secretário, doutor Fábio, parceiro ímpar do COSENS, o COSENS que representa os 853 municípios do estado de Minas Gerais, justificar aqui a ausência do nosso presidente Eduardo, já tinha um compromisso pré-estabelecido, não teve condições de estar aqui presente, ele que também representa os municípios de Minas Gerais nas discussões de saúde pública dentro do estado, doutor Fábio, é um parceiro, eu queria aqui aproveitar e agradecer muito ao doutor Fábio essa parceria que foi retomada, nós tivemos aí, teve uma fala do deputado Carlos Pimenta sobre as gestões anteriores, que nós tivemos muito problema, e com o doutor Fábio, a gente tem uma abertura para discussão de todas as questões de políticas públicas de saúde no estado de Minas Gerais, isso é muito bom para nós, a gente poder estar sentado à mesa com nossos técnicos, nós temos técnicos muito gabaritados para poder discutir com a Secretaria de Estado da Saúde todas as questões de saúde pública dentro do estado de Minas Gerais e até no Brasil, que a gente participa também da CIT, o nosso presidente participa, do Conais, e no Conais, o doutor Fábio, a gente precisa também ser colocada uma questão para os municípios pequenos, então, temos muito problema com relação ao PPI, a gente tem uma dificuldade imensa de fazer os exames diagnósticos, e muitas das vezes a gente vai olhar a PPI e a gente consegue verificar dentro da PPI procedimentos de R$ 12,00 por ano, esse dinheiro, por pouco que seja, ele fica perdido, porque ele está lá dentro, e são vários, se você pegar, fazer um estudo com relação a isso, você vai ver que tem muitos, mas vários, vários, que têm valores ínfimos que são divididos por ano, se você imaginar R$ 12,00 por ano, R$ 1,00 por mês, o que se faz com R$ 1,00 por mês dentro da Secretaria de Saúde? Então, precisa sim de ser levado ao Conais, desde quando eu entrei na Secretaria de Saúde, eu estou secretário de Saúde há 20 anos no meu município, entra prefeito, sai prefeito, estou lá, não sei se eu sou bom ou se vocês me aceitam, mas eu estou lá há 20 anos, então, não sou da área médica, eu sou oriundo do setor financeiro, talvez por isso eu seja o tesoureiro do Coaseiros, não tem técnica para poder discutir questões de saúde, como teria o Eduardo, que é da área, mas a gente fica muito preocupado, e eu faço coro com a fala da doutora que fez uso aqui da palavra na tribuna, com relação à abstenção primária, é a porta de entrada, é onde o paciente chega primeiro, é onde ele precisa ter informações necessárias para caminhar no caminho correto de buscar aquele atendimento para ele. O deputado Wilson colocou um problema de um paciente com câncer de ourofaringe, eu tive, agora há pouco tempo, um paciente me procurou, esse paciente, ele perambulou pela rede, sendo tratado como sinusite, até o momento que se descobriu que era um câncer de ourofaringe, e em situação bastante avançada, que o tratamento dele é apenas paliativo. Então, sim, se esse paciente talvez tivesse se diagnosticado mais precocemente, talvez ele tivesse uma condição de vida muito melhor. Então, é isso aí, a gente precisa realmente, passa também pela capacitação dos médicos, principalmente no interior, no interior a gente recebe muito médico recém-formado, que não tem a formação necessária para poder diagnosticar um câncer, para poder dar um atendimento, fazer um relatório de repente, um relatório de alta suspeição, que é um avanço que nós tivemos aqui em Minas Gerais, e a gente parabeniza a Secretaria de Estado por ter colocado essa condição do diagnóstico de alta suspeição, isso é importantíssimo, em que pese também nós termos alguns problemas para que esse paciente tenha acesso, mas pelo menos é uma porta, é uma forma dele entrar, porque a princípio a oncologia aceita o paciente com diagnóstico confirmado, positivo, de câncer. Então, isso aí ajuda muito. Nós tivemos também avanços, nós temos avanços imensos dentro da parte de oncologia, a gente já teve a lei dos 60 dias, em que pese ter sido bastante criticada, mas já é um pontapé para que se comece um tratamento, nós temos a lei dos 30 dias, que também, talvez não seja de conhecimento público para poder saber, usar desse direito da lei dos 30 dias, mas ela existe, está regulamentada, inclusive, por várias portarias do ministério, e que muitas vezes o paciente não tem ideia de que ele teria essa possibilidade de acesso. Então, passa principalmente pela atenção primária mesmo, doutora. Nós precisamos, sim, de dar capacitação para os nossos médicos na atenção primária, principalmente, eu vou usar a expressão, essa molecada nova que está chegando recém-formada, eu não sei aí qual seria o papel do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina, porque nós, normalmente, não vemos o Conselho Regional ou Federal presente nessas discussões. Eu entendo que o Conselho deveria estar presente na CIB, doutor Fábio, para estar lá ouvindo a gente, ouvindo as falas, as discussões que são feitas de política pública dentro do Estado, e, normalmente, o Conselho Federal não está presente. Aqui me parece que a Associação Brasileira da Medicina parece que está presente aqui, mas nós precisávamos também de buscar esse apoio do Conselho Federal e do Conselho Regional de Medicina nessas discussões, não sei até que ponto que ele teria condições de dar alguma orientação específica para esses médicos recém-formados, principalmente, para a identificação do câncer e para a emissão dos relatórios de auto-suspeição. Mas eu trago aqui um abraço do secretário, do nosso presidente, do Eduardo, e dizer que o COSEMES está sempre à disposição para estar aí discutindo todas as questões de saúde pública aqui nessa Assembleia, nessa comissão, sempre que formos convidados, com certeza estaremos presentes. Muito obrigado, senhores. Obrigado, doutor Edson. Você pode não ser da área de saúde, mas trabalhando aí no COSEMES, já tem demonstrado que aprendeu muito bem. Você falou aí de importantes leis, essa lei, a lei dos 60 dias foi uma lei federal, e a gente encontrou nessa lei um equívoco, porque a lei garante o tratamento em até 60 dias após o diagnóstico confirmado. Caso o diagnóstico já seja tardio, a história natural do paciente com câncer não vai mudar em quase nada. Então, a gente fez essa lei aqui na Assembleia, foi até uma lei de minha autoria, a lei dos 30 dias, porque essa lei, sim, ela tem uma efetividade maior, porque antecipando o diagnóstico, assim que aquele paciente procurou pela primeira vez um sintoma leve, talvez um nódulo na mama, ou uma alteração, um emagrecimento, ele vai ao médico e, às vezes, não volta mais. Mas, se naquele momento que ele apareceu pela primeira vez, você levantou uma suspeita de câncer, você antecipa aquele diagnóstico ali em até 30 dias, aí, sim, você vai fazer o diagnóstico precoce, aí você consegue mudar a história natural da doença e permitir a cura. Então, a lei dos 30 dias é bem mais efetiva do que 60 dias. Mas, é claro, foi a partir da ideia dos 60 dias que a gente fez essa lei dos 30 dias aqui em Minas Gerais e que hoje é uma lei federal. Depois, uma deputada lá do Rio Grande do Sul transformou isso em uma lei federal. E eu acredito que, se essa lei foi colocada em prática, muitas pessoas, o índice, a curabilidade do câncer vai aumentar muito e eu acredito que vai com menos custo. Então, parabéns aí, doutor Edson. Agora, eu gostaria de ouvir, deixa só eu ouvir o nosso promotor aqui, o Luciano Moreira de Oliveira, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça. Bom dia. Eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, na pessoa do doutor Wilson Batista, cumprimento também o doutor Fábio, nosso secretário estadual de saúde, a representação do Cosência, todos os presentes aqui e que nos assistem também virtualmente. destacar que é um ponto muito colocado, muito bem colocado pelo doutor Fábio, Minas Gerais, lamentavelmente, até o exercício financeiro de 2021, nunca cumpriu com o seu dever constitucional de investir 12% em saúde pública. E, de fato, essa distância entre o orçamento e o financeiro é algo que sempre nos incomodou profundamente. Minas Gerais já foi um dos dois estados a menos investir em saúde pública no Brasil e a gente sempre vê a discussão o que falta, se é recurso, se é gestão, acho que as duas coisas andam em conjunto, andam em paralelo e quando nós verificamos os dados de investimento per capita em saúde nos países, nos países em condição similar a nós, nós percebemos que há um problema de recursos, não há dúvida. E já até levei ao conhecimento do deputado João Vítor Xavier em que pese esse fato marcante que o secretário Fábio trouxe, seria muito importante a gente legar à população que, de fato, esse acompanhamento do financeiro com o orçamentário fosse assegurado para os demais governos que viessem, já que nós temos uma legislação ainda da década de 70 aqui no Estado de Minas Gerais que, ao estabelecer a unidade de tesouraria na fazenda, ela, na verdade, faz com que o secretário de saúde, em que pese ser o ordenador de despesas, ele não tenha controle do fluxo orçamentário. Então, é uma lei que ela não dialoga com o que a Constituição estabeleceu, a Lei 8080 estabeleceu, que é o secretário de saúde, na saúde, ele ter efetivamente o controle dos recursos dos investimentos em saúde. Então, é algo anacrônico que nós temos aqui. Se hoje nós temos o secretário de saúde e o secretário da fazenda que permitem que isso aconteça, pode ser que, no futuro, nós não tenhamos. Então, me parece que esse arranjo legislativo, ele é de extrema importância, esse ajuste, ele é de extrema importância. Em relação ao tema que foi colocado, eu queria fazer minhas aqui as palavras da nossa representante de Sociedade Brasileira de Mastologia, no sentido de que, não só em relação ao câncer, mas a outras enfermidades, outras condições de saúde, nós precisamos pensar na linha de cuidado e não em pontos de atenção, em serviços específicos. A ideia de integralidade, ela requer da promoção à saúde, à recuperação dos cuidados paliativos e, além do mais, o acesso aos serviços conforme a necessidade de cada um em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, muito bem colocado o tema da atenção primária. A necessidade, sim, da atenção primária dialogar com os demais níveis de atenção, de azeitar essa engrenagem, a gente vê claramente, não só no que se refere à oncologia, mas nos outros, nas outras especialidades que o paciente, de fato, ele perambula no sistema, muitas vezes. Esse diálogo, ele é difícil, nós estamos acompanhando algumas questões relacionadas à saúde indígena, a gente percebe isso muito claramente, a dificuldade de entrada do paciente no SUS, e ratificar aqui tudo o que já foi dito e é o que chega também ao Ministério Público, no que se refere à atenção ao paciente com câncer, de fato, o gargalo, ele está na média complexidade, a dificuldade que a gente acompanha. Depois que o paciente ingressa, a gente estava conversando isso antes de começar a audiência pública, depois que o paciente ingressa no CACO, no UDACO e dá início ao tratamento, as dificuldades são menores. O problema é fechar o diagnóstico, o diagnóstico muitas vezes acontece de forma tardia e pouco se pode fazer por aquele paciente. Então, essa é a impressão também do Ministério Público, é isso que nós recebemos das promotorias de justiça, essas dificuldades que a gente observa, para além das questões relacionadas à incorporação de medicamentos, de drogas, o cumprimento de protocolos que já envolvem outras questões relacionadas à medicina baseada em evidência, influência de laboratórios, enfim, que já, acho que já refogem aqui um pouco ao tema e que me parece, do ponto de vista de saúde pública, de fato, que o empenho necessário nessa rede em específico, para garantir integralidade são as ações de diagnóstico e de média complexidade. Eu agradeço a oportunidade que doitiva do Ministério Público, quero me colocar à disposição da Comissão de Saúde, nós já tivemos alguns encontros anteriormente, quando assumi o centro de apoio, e dizer que é um prazer para o Ministério Público estar aqui na Assembleia, poder ouvir a população e ficar de portas abertas a todos que precisarem. Obrigado, Luciano. Eu gostaria também que só de acrescentar um dado sobre o que você disse aí a respeito do tratamento, o último estudo do Tribunal de Contas da União quanto aos gastos e oncologias, gastos, não investimentos, não é, doutor Gabriel? Quanto aos investimentos no tratamento do câncer no Brasil, 70% são investimentos em quimioterapia, 15% radioterapia e o restante diagnóstico e cirurgia. Então, você vê, 70%. E eu sou oncologista, é claro, cirurgião, não vou dizer aqui que o principal tratamento para a cura do câncer é a cirurgia, mas acredito muito na cirurgia, acredito que a cirurgia é responsável para curar mais de 50% dos tumores e são curados com a cirurgia e, infelizmente, tem um investimento de 10%. Enquanto que a quimioterapia, na maioria das indicações, ela é paliativa e tem um custo de 70%. E a gente não vê, isso também foi uma conclusão do estudo do Tribunal de Contas, que não existe fila de espera para a realização de quimioterapia. Não existe nenhuma fila de espera. Enquanto que, para a cirurgia, os pacientes estão esperando, em média, mais de 200 dias. Você imagina você esperar cerca de seis meses para uma cirurgia. Isso é dado a nível nacional, não é daqui de Minas Gerais, não. Imagina um paciente esperando seis meses para uma cirurgia, tenho certeza que ele vai chegar no dia da cirurgia, a cirurgia vai ser suspensa, porque o cirurgião vai reavaliar ele, não vai operar com seis meses de exames anteriores, vai refazer o exame e vai ver que o paciente não vai ter mais condições cirúrgicas. Então, é isso. Então, a gente tem que, eu acho que, refletir muito sobre esse investimento na oncologia, valorizar mais a cirurgia, é claro, e avaliar esses investimentos que estão sendo feitos em quimioterapia. Porque a gente sabe que, por ser um tratamento que tem uma valorização muito boa, a gente sabe que na quimioterapia ninguém reclama dos valores que são pagos para a quimioterapia, talvez seja isso também um motivo por que as pessoas não estão enfrentando fila e, às vezes, até tem pacientes fazendo quimioterapia sem uma precisa indicação. Então, gostei muito da fala aí do nosso colega Luciano, o promotor. Agora, eu gostaria de passar a palavra aqui para a deputada Celis Laviola. Bom dia ainda. Eu gostaria de cumprimentar todos que estão presentes aqui, também os que estão nos acompanhando de forma virtual. Cumprimentar e parabenizar o presidente da comissão, o deputado doutor Wilson. Parabenizar pelo tema escolhido no Fiscaliza Mais, a importância que tem o tema e, com isso, a participação grande durante a comissão, realmente um tema de interesse muito grande que a gente sabe. Cumprimentar também o colega Zé Reis que está aqui conosco, todos que estão aqui compondo a mesa e, de uma forma muito carinhosa, eu quero cumprimentar o secretário Fábio que tem feito um trabalho de destaque diferenciado, cumprimentar o André também em nome dele, toda a equipe da Secretaria de Saúde que tem procurado nos atender em todos os setores. O Fábio citou até aqui algumas vezes, eu amolo ele muito, porque a minha região, Toruilso, eu estou lá pertinho, mas eu me estico mais lá para dentro do Leste e nós estamos em uma região muito, muito carente e nessa área da saúde e eu vejo que nós temos um grande empecilho aí na questão oncológica, porque o tratamento e se eu estiver enganada, Fábio, você me corrige, parece que ele tem uma vinculação para ser referenciado. Para ele ser referenciado, ele tem que fazer o pré, o durante e o pós, não é isso? Isso, a minha escolha. Secretário. Então, às vezes, o Hospital Geral fica aí nesse meio, nesse círculo e é o que o Fábio disse, eu fico muito feliz de saber que você vai ter a oportunidade de levar esse tema e discutir esse tema, porque eu sei do seu afinco quando você quer resolver algumas coisas, já resolvemos situações complicadíssimas, viu, doutor Wilson? Inclusive, eu aproveito para agradecer e retratar de público o esforço desse governo através da Secretaria de Saúde que viabilizou o retorno das cirurgias cardiológicas no Estado de Minas Gerais que estavam paradas por falta de órteses e próteses. Então, assim, foi um esforço muito grande e o secretário conseguiu vencer essa questão que era um aumento de impostos na questão de fornecedores. Então, tudo isso e então eu tenho certeza que se ele está fazendo um compromisso de se esforçar, esse esforço não vai ser pequeno, não, porque eu já pude acompanhar esforços significativos dele em áreas importantíssimas e que precisavam com muita urgência do trato. E ele entrou de cabeça, defendeu e conseguiu um resultado de uma forma ou de outra, ele conseguiu resolver o problema e as cirurgias estão sendo feitas aqui em Minas Gerais, inclusive na Santa Casa, viu, doutora Ana? A sua fala me emocionou toda, muito. A minha mãe já teve câncer de mama, é muito idosa e está curada. Então, a prevenção e o exame, quando é diagnosticado, você tem toda a razão. Então, a importância é que os nossos agentes de saúde que fazem lá atenção primária sejam realmente preparados e capacitados, Fábio, talvez fosse importante o Estado pensar em ajudar os municípios na preparação, na capacitação desse pessoal, já que nós, no Estado, temos muita gente que tem condição de fazer isso e a secretaria eu sei que teria com muito prazer condição de oferecer uma estrutura para uma capacitação que pode não ser a solução, mas pode ajudar muito, não é, doutora Ana? Muito. Esse diagnóstico lá na ponta. Então, eu quero muito aqui hoje, doutor Wilson, agradecer esse trabalho que vem sendo feito e firmar aqui a minha confiança na palavra do secretário, de que ele vai se empenhar agora com a posição que ele tem para que essa questão seja realmente levada da forma que precisa ser e para que a gente tenha condições de resolver, opera mais e soluciona mais os nossos casos, que a cura chegue e que a gente possa se sentir através da saúde pública, doutora Ana, cada vez mais satisfeitos enquanto pessoas públicas pelo atendimento, pelo que realmente pode acontecer. É a qualidade de vida chegando para o cidadão que importa para cada um de nós e que é a nossa missão aqui nessa casa. Deve ser de todos nós, dos 77. Eu espero que essa seja realmente a nossa busca aqui. Então, eu quero te agradecer, Fábio, pelo empenho, pela palavra de que vai se empenhar ainda mais e testemunhar o esforço que você tem feito na secretaria e que o governo tem feito te dando liberdade de trabalho para que as coisas possam acontecer. Nós temos hoje, falo aqui, ainda que não tenhamos conseguido ainda os leitos de manhã e um mirim, mas temos um esforço da secretaria para que os leitos que já temos, independente de COVID, tenham a possibilidade da hemodiálise e vai ser um trabalho sensacional para a nossa região. O doutor Wilson vai melhorar muito o nosso atendimento lá. Nós temos também, foi compromisso do secretário e ele conseguiu manter dos leitos de COVID, transformando eles em leito pediátrico, porque o governador Valadares não tinha um leito de UTI pediátrica. Então, isso foi um esforço desse governo através da Secretaria de Saúde e um compromisso feito lá no Hospital Regional e cumprido, Fábio. Obrigada pelo empenho e, dentre outras ações, que, se eu fosse tal, eu vou ficar aqui um tempão, tomar um tempo. Então, a certeza hoje de que essa reunião vai trazer ações efetivas, porque eu dou aqui o meu testemunho do esforço e do empenho do governo através da Secretaria de Saúde. Obrigada, Fábio, por tudo que você tem feito por Minas Gerais. Obrigado, deputada Celise Laviola. Gostaria agora de ouvir as considerações do deputado Zé Reis. Presidente, doutor Wilson, aqui em cumprimento e, da mesma forma, todos os colegas aqui dessa mesa, na pessoa da deputada Celise, amiga, dedicada, cumprimentar todas as mulheres, especialmente quando estamos falando das políticas de Estado de prevenção diagnóstica, neoplasias, malignas, enfim, o câncer de modo geral e a saúde da mulher como um todo. Quero aqui cumprimentar o secretário Fábio, secretário esse que tem a liberdade ou a ousadia de dizer um dos melhores secretários que Minas Gerais já se viu. O governador Romeu Zema foi muito feliz quando ele traz no seu rigor da gestão política o entendimento que um secretário que um secretário tem que ter a sua capacidade técnica para dar fim de efetivamente ser um governo eficiente. Então, secretário Fábio, parabéns com todas as dificuldades, com todas as limitações, vírus, pandemia, dificuldades financeiras, desde... E aqui vejo o nosso secretário de saúde, parabéns, representando todo o COSEMES. Quando eu fui prefeito, que meu mandato encerrou de prefeito no ano 2020, naquela ocasião, municípios emprestavam dinheiro da saúde para o Estado de Minas Gerais. E o governador Romeu Zema chegou com todas as dificuldades, dívidas, parcelamento, governo federal, e ele pôde, ele falou, não, vou cumprir do repasse integral dia a dia, vou cumprir em pagar as dívidas atrasadas, vou cumprir em fazer os programas começarem a funcionar. E aí, quando nós vemos tomógrafos, mais de 100 tomógrafos espalhados por todo o Estado de Minas Gerais, algo ousado, diferenciado, porque é um equipamento ultra sofisticado, ou seja, é um sinal dedicado, fidedigno, que as coisas estão funcionando, que as coisas vão funcionar e que as coisas vão ser devolvidas ao cidadão. Quando eu vejo, já fala o sentimento do Dr. Wilson, ele que é um apaixonado pela medicina, não só pelo mandato, que por si só já obriga a carregar no seu espírito o interesse de servir à população, mas ele, da área de saúde, ele é algo a mais do que qualquer outro parlamentar. Parabéns, Dr. Wilson, pela condução, trabalhando por toda a região, e nada melhor do que salvar vidas. E isso, nós vemos uma dedicação clara quando o governador Romeu Zema dá autoridade ao secretário Fábio, vinculando, não só o orçamentário, porque o orçamentário é o mais fácil de se fazer. Uma peça fictícia onde você planeja ou se diz que planeja, vincula X bilhões ou milhões, coloca na peça, mas o secretário não tem autonomia financeira. E o governador Romeu Zema determinou o secretário Fábio, você tem total aval de autonomia financeira, que eu diria até, eu diria até, a única federação, o único Estado de toda a nação que temos essa vinculação de autonomia financeira com o orçamentário, que às vezes nós não compreendemos a nomenclatura muito técnica, muito burocrática, mas isso é algo que o Estado de Minas Gerais talvez não tenha visto na sua história a vinculação orçamentária com a sua vinculação financeira. Significa dizer que o que sonharmos é possível acontecer. significa dizer que todos os aqui antecedentes que aqui falaram, que não é gasto, é investimento, com certeza, sem dúvida alguma, pelos avanços que já vimos por todos os rincões do nosso Estado, nosso Estado, que diga-se de passagem, quando nós olhamos pela sua estrutura histórica, nós temos pessoas com 20 anos na fila de cirurgia, ou seja, 20 anos o cidadão, Dona Maria, seu José, lá dos rincões aguardando na fila para fazer uma cirurgia. Ou seja, é um Estado que não é da noite para o dia que as coisas vão acontecer, mas dentro de uma gestão séria, dentro de um secretário que muitas vezes nós mandamos mensagem para garantir, vou mandar aqui meia-noite, porque eu sei que o secretário vai estar dormindo amanhã no primeiro dia. Daqui a pouco, meia-noite, meia-um da manhã está tendo resposta, daqui a pouco uma equipe fazendo contato, ou seja, é uma dedicação muito mais do que o conhecimento técnico, secretário Fábio, mas uma dedicação de vida, efetivamente, isso que o senhor está fazendo perante a Secretaria de Saúde. E eu não tenho dúvida dos sonhos que temos, desde daquela velha cirurgia computadorizada, desde a nossa radioterapia em percurso mais rápido de aplicação em uma cirurgia de mamografia, que são procedimentos hoje de ponta de primeiro mundo, que muitas vezes você não encontra nem disponibilidade particular, eu tenho certeza que esse sonho nós ainda vamos ver dentro da estrutura do Estado de Minas Gerais. É claro que, como o senhor bem disse, nós temos infinitas travas e essas travas são geridas pelo governo federal, ou seja, o Ministério da Saúde que impõe a condição de obrigatoriedade à Secretaria de Saúde e aí nós temos inclusive o chamado a todos os nossos senadores, deputados federais, para juntamente, junto com o governo federal, poder fazer a destrava desde a tabela SUS, que todo mundo fala, a vários outros procedimentos, há um simples limite de ambulância que aí o doutor Iosco colocou de indicação da emenda parlamentar lá para o município X ou município Y. É claro que, para isso, nós temos que estar junto para fazer essa política estadual, mas focado nesse destravamento da política federal. Porque muitas coisas, mesmo querendo, mesmo com o dinheiro na conta, infelizmente, nós temos uma diretriz federal que você não consegue realizar. Mas, no mais, eu queria aqui parabenizar mais uma vez a condução da secretaria, mais uma vez a condução séria e os compromissos junto ao enfrentamento da pandemia, que muitas vezes eu ficava sem entender como os cálculos que vocês chegavam na condução, não vamos fechar, não vamos abrir, tanto é que o estado de Minas Gerais é um dos estados de menor mortalidade a nível Brasil. Ou seja, é uma equipe dedicada, que debruça e que busca e, não menos importante, saindo agora dessa fase de crise, de dificuldades e limitação, o câncer, como um modo geral, seja para o homem, seja para a mulher, eu tenho certeza que as nossas cirurgias eletivas estão acontecendo e a tendência é fazer essa ampliação. Mas, acima de tudo, o maior legado que o governador Romeu Zema, se o mandato encerrasse agora 31 de dezembro de 2022, já daria por completo, já daria por cumprido a sua função na saúde foi a vinculação do financeiro e do orçamentário. Afinal de contas, a saúde é vida, nas questões de saúde é tudo urgente e não há que se atender questões urgentes sem o financeiro. Só o orçamentário, só empenhar, só falar que vai fazer e não cumpre, melhor não falar, melhor não falar que vai fazer porque você não tem o subsídio. Então, parabéns, leve meu abraço, meus parabéns ao governador Romeu Zema, conte sempre com esse deputado e da mesma forma na condução que vem conduzindo as secretarias e com certeza no próximo ano, aqui presente, doutor Wilson, nesse mesmo assunto, nessa condução, nós vamos ter gráficos aqui significativos de aumentos das coisas acontecendo por todo o Estado, de diagnósticos, das cirurgias, da prevenção e de salvar vidas que, afinal de contas, isso interessa à saúde. Parabéns, secretário Fábio, parabéns, doutor Wilson, pela condução dos trabalhos de hoje e a todos os convidados que aqui falaram muito bem, falando do coração e isso nos motiva a trabalhar ainda mais pela Minas Gerais, melhor, pelo Estado de referência a nível Brasil. Muito obrigado, doutor Wilson. Passar aqui a palavra ao doutor Fábio para as suas considerações finais. Obrigado, presidente. queria inicialmente agradecer a oportunidade, mais uma oportunidade de estar aqui, porque é importante a gente também mostrar o que a gente vem fazendo e também mostrar como a secretaria trabalha com transparência e é técnica na sua condução. Obviamente, agradecer cada palavra generosa de cada um de vocês pelos elogios, pelo reconhecimento do trabalho da minha equipe técnica da secretaria, porque eu sou só um representante de uma equipe muito grande que todos os dias faz um grande trabalho e dizer também que esse Assembleia Fiscaliza, mais uma nova experiência, diferente das outras, está sendo muito positiva, porque é importante a gente aprofundar mais num tema do que ser superficial em vários temas, então está sendo muito legal esse momento. E dizer que esse compromisso que o governador fez com a saúde pública, que foi falado pelos deputados, de termos o financeiro, traz para a gente essa responsabilidade de fazer boas políticas e essa discussão é constante junto com o COSEMES, por isso eu queria agradecer especialmente aqui o COSEMES, porque estamos fazendo grandes políticas transformadoras e certamente os senhores aqui irão ver outro secretário apresentando os benefícios, porque eles não são sentidos a curto prazo. O que a gente vem fazendo aqui será sentido daqui a alguns anos, porque realmente esse investimento surte um efeito mais para frente. E eu espero muito que a gente seja rápido no diagnóstico, doutora Ana, e a gente reduza ou acabe com a diferença, com o abismo entre o que a gente vê com a saúde privada suplementar e o SUS, e nós estou sinceramente visualizando isso com o investimento e com as políticas sendo construídas. A gente é ansioso, o médico é ansioso, que quer ver aquilo na hora, e a gente certamente, eu já vou de volta à radiologia, eu vou ver essa diferença enorme mais para frente. E dizer, então, agradecer também a minha equipe como um todo, que a gente, o Estado de Minas, para quem não sabe, tem a menor mortalidade de COVID do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. São estados com um perfil populacional muito parecido com o nosso. isso mostra o quanto que conseguimos planejar, executar, abrir leitos, manter leitos agora, vacinamos melhor do que a média nacional, então, isso mostra que a Secretaria vem sendo realmente ativa e trabalhando de forma técnica. E, para terminar, já agradecendo as palavras de todos e falando um pouco da atuação nossa em relação à linha de cuidado, que eu vi o Dr. Luciano falando, que é um grande parceiro da Secretaria. A gente vem sempre discutindo novas políticas, é que a gente sempre trata hoje, e aí foi quando eu cheguei na Secretaria, como linha de cuidado. Não adianta a gente fazer política pontual, atacar um pequeno problema. É melhor a gente escolher qual linha de cuidado atacar e fazê-la do início ao fim. Senão, a gente começa a gastar muito, vendo pouco o resultado. E é o que a gente vem fazendo, e, Dr. Luciano, toda vez que tem um medicamento associado, a gente lembra o que nós fizemos ano passado, que foi esse termo de cooperação técnica com defensoria pública, ministério público. Nós temos a linha de cuidado das doenças respiratórias, por exemplo, que está vinculado à dispensação administrativa de medicamentos, que hoje é judicializado. Então, a gente vem trabalhando com linha de cuidado do início ao fim, e sempre vinculando, obviamente, quando for necessário, casar com o medicamento que hoje é judicializado, então, podendo dar ao paciente acesso rápido e seguro completo do tratamento. Então, tenha de mim um secretário técnico com uma equipe muito capacitada, que pensa muito, muito parecido com o que vocês falaram hoje. Então, nós temos tudo, todo um cenário para que a gente consiga avançar muito, e contem sempre comigo, com a secretaria, para que a gente construa uma saúde pública melhor, mais eficiente, que o recurso seja bem gasto. Agradeço, presidente, em seu nome, a toda a Assembleia, agradeço cada palavra generosa de cada um dos deputados, e tenham em mim sempre um parceiro para construir novos caminhos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Fábio, durante toda a nossa audiência, eu anotei as sugestões que foram feitas, tanto pelas pessoas que falaram, tanto pelos deputados. Nós temos aqui, depois, junto com a assessoria, junto com a nossa consultoria, a gente vai elaborar um documento e encaminhar para a Secretaria do Estado. Então, eu anotei que a estratégia de cuidados para os pacientes de alto risco, que foi sugerido pelo doutor Gabriel, são pacientes que têm um risco muito aumentado e que eles, às vezes, seguem o mesmo rastreamento de quem não tem risco. Então, esses pacientes, eles têm que ter acesso mais precocemente, talvez, à ressonância, teste genético, para saber se o paciente tem ou não um defeito genético que implica no desenvolvimento do câncer. Então, eu acho que o Estado pode ser um parceiro na construção dessa estratégia específica para os pacientes de alto risco, que não são tantos, menos de 10%, talvez, dentro da população feminina, que são pacientes de alto risco. Mas esses 10% das mulheres acima dos 30 anos, elas têm que ter um cuidado diferente dos demais. Uma outra sugestão também foi ampliar o acesso aos exames de rastreamento, como foi sugerido pela doutora Ana Maria. A gente sabe que, não só em Minas, mas no Brasil, menos de 30% das pessoas na idade preconizada para a realização da mamografia acabam, de fato, realizando a mamografia. Então, nós temos que ampliar muito ainda o acesso à mamografia. O transporte mais adequado para os pacientes oncológicos, fora do domicílio, como foi sugerido pelo deputado Carlos Pimenta. De extrema importância, porque hoje a gente vê os pacientes oncológicos indo fazer o tratamento oncológico junto com outros pacientes, por exemplo, os que vão fazer hemodiálise, os que vão para fazer exames, e acaba, ele fica o dia todo, às vezes, ele é atendido pela manhã e só consegue voltar para casa no final da tarde, quando todos os outros pacientes também já foram atendidos. Então, o paciente tem um agendamento de manhã, o outro tem um agendamento à tarde, e ele fica o dia todo na cidade, às vezes, sem acompanhante, porque, às vezes, o transporte não permite que o acompanhante vá por falta de disponibilidade no veículo. O paciente oncológico fica, às vezes, o dia todo em uma cidade esperando o retorno e condições, às vezes, um pouquinho desconfortáveis. Então, acho que um transporte adequado e mais específico para os pacientes oncológicos é uma ótima sugestão. Uma outra também é aprimorar o diagnóstico oncológico definitivo. Eu acho que é estudar uma estratégia como essa de valorizar melhor o procedimento, valorizar aquilo que é justo para que esses pacientes não ficam hiperambulando com alta suspeição e não conseguem um diagnóstico definitivo. E, por último, a habilitação dos hospitais ampliar a cirurgia oncológica. A gente sabe que os pacientes hoje, o gargalo mesmo da oncologia tem sido a cirurgia oncológica. Eu acho que a gente tem que estudar uma forma de ampliar a realização dessas cirurgias oncológicas. Porque, infelizmente, o que a gente percebe é que os pacientes esperam por muitos, muitos meses. Eu tenho visto isso com muita frequência. Eu acho que foi isso e, claro, muito tem que ser compartilhado junto com o Ministério da Saúde, mas a gente vê algumas coisas que acontecem a nível nacional. A gente já viu o Congresso, o Senado, parado assim, meses e meses, discutindo assuntos de pouca relevância para a sociedade. A gente viu o Congresso e o Senado parados meses e meses, discutindo o financiamento de campanhas eleitorais e ampliou o Fundo Eleitoral para 6 bilhões. E a tabela do SUS, desde 1998, há 25 anos que a tabela do SUS não é reajustada. E a gente nunca viu nenhum Congresso e nenhum Senado parar semanas ou dias para discutir o reajuste da tabela do SUS. Então, um assunto de extrema importância que afeta a vida de todos os brasileiros e afeta em bom sentido. Enquanto nós estamos vendo o Congresso e o Senado parados para discussões onde não afeta em nada a vida do brasileiro. Pode afetar para pior. Nós já vimos o Congresso parado também para discutir. Não estou dizendo que isso seja favorável à esquerda ou à direita. Nós temos que discutir o Brasil como um só, como um todo. Nós vimos o Senado e o Congresso também discutindo o voto impresso, questionando o voto como é hoje, parado meses e meses. Parece que aquilo é o assunto principal hoje do Congresso e do Senado, discutir o voto, a questão das eleições. Não sei até que ponto isso tem tanta importância para não se discutir questões muito mais importantes que nós temos aí no Brasil. Então, eu vejo que muita coisa nós vamos ter que fazer dentro do Estado mesmo, porque, infelizmente, o Brasil como um todo é discutido assuntos que, às vezes, não é o mais importante para a pessoa que precisa de um serviço público de qualidade, para quem precisa de uma saúde de qualidade, para quem precisa de uma educação de qualidade, para quem precisa de uma segurança, para quem precisa de uma estrada. Nós estamos vendo as estradas Brasil afora precisando de investimento e nós não vemos parar os políticos que realmente têm a possibilidade de fazer isso, fazerem. Então, nós temos que trabalhar aqui junto com vocês, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, junto com os prestadores de serviços, junto com os hospitais, para que nós possamos alcançar um resultado melhor e que as pessoas sejam mais felizes, tenham mais qualidade de vida e mais liberdade. Então, quero aqui agradecer a todos que participaram hoje dessa audiência, todos os palestrantes, todos os deputados, e, no momento, agora, se algum outro deputado ou deputada quiser fazer uso da palavra para considerações finais, está aberto. Wilson. Doutor Wilson. Olá. Gabriel. Tudo bom, doutor Gabriel? Com a sua licença, eu gostaria de afirmar um convite que a doutora Ana Maria Massaúde, presidente da nossa sociedade de mastologia, fez aqui durante sua apresentação. No dia 24 de maio, agora das 14 às 18 horas, nós teremos o Fórum de Políticas Públicas de Câncer de Mama, que ocorrerá na Associação Médica. E eu penso que é de sua importância a participação de todos aqui, ou de seus representantes. em especial, convidaria o secretário para estar mais uma vez presente, pelo menos por alguns momentos, porque vai ser importante para nos dar estímulo, não é, Ana Maria? Para seguir adiante nessa nossa caminhada. Dizer também aos senhores e aos que estão nos ouvindo que eu tenho a oportunidade de dizer que, em breve, ocorrerá o lançamento de um projeto que se chama Progerb. Esse Progerb é um projeto de educação continuada dos médicos generalistas. E é um projeto, secretário, que envolve todo o Brasil e é capitaneado pela Associação Médica Brasileira, juntamente com suas filiadas de cada estado. E essa programação, ela cobre os conteúdos essenciais das especialidades médicas, é direcionada aos médicos generalistas, e nós vamos precisar muito de que a secretaria seja uma parceira desse projeto, porque, através desse projeto, poderemos levar a educação continuada para os médicos generalistas em todos os assuntos, em especial na área de oncologia que aqui hoje discutimos. Muito obrigado. E parabenizo o deputado Wilson Batista pela condução dessa reunião, que espero trazer grandes frutos para a saúde de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gabriel. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Determina a laboratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.